Sim, ok. Muito obrigado. Nós estamos a começar, ok? Obrigado. Pode avisar, viu? Na Coreia, tudo certinho. Está a uns 10 segundos. Perfeito, contando. Perfeito, contando. Perfeito, contando. Ok, obrigado. Luiz, me conta de novo 5 segundinhos, rapidinho, que eu vou iniciar a transmissão. Perfeito, contando. Bom dia a todos. Eu vou fazer essa mediação dessa palestra em inglês, mas nós teremos tradução para português e espanhol e também o link para o áudio original foi colocado aí embaixo na descrição do vídeo no YouTube e vocês podem acessar, se forem, se quiserem, pelo áudio original. Ok? Bom dia a todos. Olá, pessoal. O que um bom seminário nós temos, não é? Bom dia a todos. 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 Bom dia, İlhissime. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agora, I'd love to share with you some plans that we have and also some activities around the use of AI going forward. Bom dia a todos. Lem видео to the use of AI right across the spectrum of different applications. Oh thank you. Então, eu vou falar sobre dois diferentes áreas. Primeiro, eu quero introduzir o Instituto for People-Centered AI, que estamos fundando na Universidade de Surrey. E eu vou explicar o que isso é sobre e por que nós estamos indo em essa direção e o que os fundos for que instituiu são. E então eu gostaria de dar alguns exemplos de people-centred AI e, em particular, exemplos em personalidade de media e como isso pode ser usado e, em particular, como isso pode ser relevante para a publicidade. Então eu vou tentar mostrar essas duas coisas sobre a próxima hora ou então. Adrien, você vai ter em Mute. Sorry. Ok. Então, eu vou colocar as pessoas no coração de AI. Então, AI é um campo que se desenvolveu muito por ciência e tecnologia, o que as máquinas são capazes de. E nós temos uma longa história, sobre 70 anos, de desenvolvimento em que field. E agora, hoje, nós temos AI tecnologias usadas por todos. Você sabe, se é um internet search, se é um aplicativo em seu celular, você sabe, AI é prevalente. E que That jsem apenas vai ter à으로 clarity das semanas em que as outras décadas. Mas o que as enquanto tem happeni comunқ analytics with aア Andoja de800, é de pensar em termos de como, 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 how, como, como, ali, amparam depimados? Como, como, incorporado? ups E aí, pillas, para sights, ecclesi tourno de la vida. E eu vou tentar, em este talk, mostrar como estamos fazendo isso e o motivo para fazer isso e os aplicativos que já estamos começando a trabalhar em essa área e por isso que estamos vendo como algo diferente do existente de desenvolvimento em AI. Então, o que estamos estabelecendo é um centro nacional de excelência em gente-centred AI. E, realmente, queremos criar o futuro de AI para o benefício de pessoas em sociedade. E isso significa AI sendo inclusivo. Isso significa que AI tecnologias sendo open, explainável para pessoas, e isso significa que pessoas estão em controle de AI tecnologias rather than the other way around. Eu acho que, no momento, a publicidade de AI é muito que é algo que vai ter seu trabalho. É algo que talvez robôs vão ter seu trabalho. E, que é um aspecto da negativa potencial de AI, mas há um grande positivo potencial para AI se nós designamos para pessoas e para o benefício de pessoas. Então, o que estamos fazendo é bringing together world-leading research in fundamentals of AI over 30 years of research in the centre that I lead, shaping some of the foundations of the discipline, but really putting that together with domain expertise and starting with domain expertise across our universities, so from the health sciences, social sciences, law, regulation, finance, nutrition, areas that are important to people and really bringing those things together to make an institute which leads both nationally and internationally in this new area. And certainly within the UK, there's not another institute or organisation really set up to put people at the centre of AI. There are a scattering of other organisations around the world that are moving in this direction, really seeing the need to reshape where we're going with AI because it's such a powerful technology. And I think the thing we have to realise is the impact it's going to have across for all of us, both in our home lives and in our work lives and the transformations that are going to take place. So this is very much about working also externally with industry, with the public sector and in the UK with government organisations and the research funding organisations, of course. So people-centred AI is really galvanising the efforts of research, certainly across the University of Surrey, but more broadly in terms of bringing together expertise. So, for example, in healthcare, it's really critical that you have the domain experts, the clinicians working with the AI experts so that the technology is designed to help people and solve the real problems rather than being driven from purely technology perspective, which often fails in terms of then getting used as a technology and almost certainly fails in terms of addressing the requirements. So in a health application, one of the really critical things is to understand the AI, to have trust in the operation of the AI and to be able to explain what it's doing and then to be able to put regulation and governance around the AI so you know when it's going to work and when it's perhaps not going to work. And that's the reality of AI technologies and where we need to go with them. We see AI as having the potential to transform lives and to transform people's lives for the better. So at Surrey, we have a history of collaboration, both across the university and externally and leading to groundbreaking technologies that are used by us all. So face recognition on phones, for instance, or technologies used in healthcare. And so really bringing together this foundation in AI with the practice and the domain expertise is what we see this institute doing to build leadership and drive things forward in this domain. And I'll try and give some practical examples of that as we go forward. So there's an opportunity and it's essential to scale this and to bring together both the research and the training that go with this. Training is critical, both in terms of the graduates from university having an understanding of AI, whatever discipline you're coming from, but also reskilling and upskilling our workforces. AI is going to be prevalent across industry and across the public sector. It's really important that people understand the capabilities of AI from the industry leaders through to the individuals who are designing it. So at the moment where we stand today is we have quite a substantial number of AI researchers, about 300 or more, and a portfolio in UK pounds of around 85 million. So quite a substantial portfolio, around 90 research projects. And with the foundation of the institute, we're bringing together about 60 research experts, both existing expertise within the university and we have a large recruitment program going on for a dozen new academic posts specifically to bridge areas of AI research between domain and AI expertise. So that's very much ongoing. And then we have a wide range of UK funding bodies and also industry funding bodies and just some of the organizations are mentioned here. So in terms of the activities and the range of activities we have, so I've shown here a sampling of activities, but this ranges from, we do a lot of work in the creative industries, that's close to my own area, but in security, face recognition, in healthcare, medical image analysis, through to the kind of healthcare technologies you might have in your home. and I'll say a little bit more about that. The use of distributed ledger technologies, not for finance or financial gain, but for protecting personal data, for enabling people to extract value from, for instance, their own creativity. So we have programs in that area. You know, the importance of nutrition, which goes alongside health and how we can make better food systems, how we can provide people with better nutrition or better advice on nutrition, perhaps. And then a range of other areas, communications, law and ethics is really critical to bring into the AI domain at the moment. As I said, it's designed largely as a black box technology. We need to move beyond that. We need to move to systems where we can regulate them. We can understand what's going on. So there's a whole range of areas here. And data, of course, underpins these activities along with AI. And we have a lot of expertise in data search and understanding of data, whether it's audiovisual data or other forms of data, for instance, in healthcare. So what we're trying to do is shift this from what exists now to a new way of working within the Institute. And this is really bringing together the core AI expertise. So CVSSP is the area that I lead, Centre for Vision, Speech and Signal Processing, which leads work in areas like computer vision and audiovisual AI, computer science, mathematics, bringing that fundamental core AI expertise together with domain expertise. And I've just here listed some of the areas of domain expertise, but they go across almost every area that we have at the university. And the idea at Surrey is to build on areas where we have strength. So for instance, in sleep science, we have a lot of activity and that can impact individual health and bringing together the AI machine learning with the sleep science really has potential to benefit individuals. So in terms of the research program, and we're just at the start of this, we're in the process at the moment, the official announcement of the institute will actually be right at the beginning of November, on the 2nd of November. So we're really very much at the start of bringing this together and bringing this activity together. So it's a very exciting time. But what we've laid out so far is a program of research centred around a set of grand challenges for people-centred AI that are really derived from the UN Sustainable Development Goals. and deriving from that, how will AI impact society? So there's five areas I've listed here. First of all, trustworthy and responsible AI is absolutely fundamental to the technologies going forward and something that's not really caught up with the pace of technology. So at the moment, we have a lot of black box AI, which is reliant on large data sets, but that has inherent in it both a lack of explainability and the potential for biases that are built into the data. So we need to move beyond that and we need to work across the socio-technical boundaries, bringing in expertise in, for instance, law and regulation alongside expertise in the technology and the science. So that's the area of trustworthy, responsible AI. A really critical area for AI impact and potential benefit is education. AI is potentially a huge enabler of education in that you can personalise content to individuals. I'll talk more in the second part of this talk about the programme of research we have in that area, particularly centred on the entertainment industry, but of equal impact in terms of information and access to education. Then, of course, critical and a huge potential benefit, health and welfare systems from AI. Again, underpinning human AI interaction. So how will people work alongside AI? How can AI systems be designed to support people to take away some of the tedious tasks, but also to be an empowerer and an enabler? And what's required for that? Well, one of the things that's required is to be able to understand and control what the AI is doing and to be able to put human decision-making alongside AI decision-making. So that comes into the interaction. And then, of course, the future of society and how AI will impact right across society. And things like inclusion, things like the future of work, things like the social benefits of AI are critically important to that. This isn't the current drive with AI, which is driven by large multinationals, essentially for profit and often profit derived from advertising. And that's what we see at the moment. That isn't inclusive of the whole of society, which is, as we see, problematic. So just a little more on each of those areas. So first of all, trustworthy and responsible AI. How can we ensure that AI is of benefit to everyone? And that brings together really expertise in the legal side with expertise in the technical side of explainability and fairness. And just to illustrate some of the advances that we're leading at Surrey, the first AI invention patent was granted to one of my colleagues at Surrey, Ryan Abbott. And that's the first time an inventor has been an AI system. Now, if you think that through, that could have a radical transformation on ownership and governance of AI. So it's important to think about the impacts of that and how that will impact on industry, but how that will impact also through to individuals. And the other part of that is then understanding what the AI is doing and how it's doing it. So that's very much a live debate and how that impacts on public policy, government policy is really important for the future of AI. So it brings these two areas, the technical and the legal together very much. So I mentioned AI for education and information. So how can AI improve learning? Well, I think it's obvious to us all that there's potential there and there's potential to adapt, for instance, an educational experience to individual requirements, individual learning requirements, how we each learn, the level of knowledge we have and taking us through that process. But we have to make sure that's done in a way that is inclusive again and access to information. We already see AI systems filtering our information via Facebook and Twitter so that we get essentially information driven by algorithms. So how do we ensure that that information is safe and trustworthy? These are really critical questions. And I'll illustrate that with some work we're doing in the entertainment industry. just a snapshot of that here. I'll talk more about this in a few slides time. But about how you can use AI to personalize media experiences and tailor them to individual interest, requirements for accessibility, your device, your location. So we're looking to transform the way media is experienced. And this is in the entertainment domain, but it very much has a potential for impact right across services and the interaction with people. So for instance, in a healthcare setting, how do you deliver information and how do you adapt that information to different cultures, to different languages? So AI has the potential to do that in a much more nuanced way than just a straight translation, for instance. And that's particularly critical around both access to information and delivering, for instance, healthcare messages. So I'll say more about that. AI for health and well-being. this is an area where there's huge potential for benefit. Just to talk about one of the projects we have going on in this area around dementia care and enabling essentially people to live at home for longer and to live better and more safely at home. And here we're using a combination of AI with relatively simple sensors. So when does someone turn on their TV? When do they switch the lights on? That kind of information and we've shown using machine learning you can transform that information into characteristics of behavior, so patterns of people's behavior and you can spot changes in behavior. And those changes in behavior can often be indicators that there's perhaps something wrong. And one of the links we've derived there is between urinary tract infection, which is actually at the top of the list that places people with dementia in hospital, so early detection of urinary tract infection due to changes in behavior, you can then intervene prior to having to hospitalize someone. And of course that's of great benefit to the individual. It also is of benefit to the health service when you have a large proportion of beds taken by people with degenerative diseases. And things like sleep monitoring at home to understand changes in behavior and neurodegeneration over long periods of time. So this is an area with great potential. It's an area we have a large active collaboration at the moment, but there's much more that can be done in that sort of area using AI. How can AI interact with people? How can we improve communication? So things like language translation and in particular we have activities in sign language translation and linking those activities with really deep linguistic understanding to to improve communication, to improve translation, going beyond the kind of translation systems that we use every day at the moment to really deep understanding of language. So at the moment we have data-driven language systems, but we can move beyond that to much more trusted and nuanced systems that are really able to understand the linguistic meaning. and finally AI for society, which is perhaps the broadest of these areas. How will AI impact in the workplace, future of work? How can AI benefit society in general? And we're undertaking a variety of work there. This is just one example, which is a national center for decentralized economy and essentially using a combination of AI and distributed ledger technologies to give people control of their personal data and in the creative industries to give people control of assets that they create to democratize the process of content creation or information creation. And that's underpinning for decentralized work models of the future and also for security of data and identity. So we have a large national program in that kind of area. So hopefully those are some illustrations of the kind of work we want to do. The institute very much sits between bodies in the UK that are leading on fundamental AI. So we have the Alan Turing Institute, which is the National Institute for Fundamental Science of AI. We sit between that and the application of AI really with industry in the public sector. And there's three areas that are equally important in that. One is training and upskilling people understanding the use of AI, which as a university, of course, we have a big impact on. The second is in research around the areas that I've explained and working together with domain expertise. And the third, of course, is around innovation and exploitation of what we're doing and ensuring that it gets out into real-world deployment. So that goes hand-in-hand with partnerships with industry. So that's a kind of snapshot of the institute we're launching, as I said, this November. We'll have a showcase event early next year, but it's really gearing up at the moment, and we're looking for collaborations both nationally and internationally. So if there's problems of interest, come and talk to us, and we'd certainly welcome that. I just would like to take a few minutes to say a little bit more about one of those projects, which I talked about, which is around personalised media. And this is work we're doing in particular with the BBC in the UK, who are the public service broadcaster. So they have a remit to educate and inform as well as entertain across everyone in the UK. and they're a global organisation as well, so of course they produce content that's seen elsewhere. But the ideas of personalised media really tie into that. So how can you adapt experiences to the individual? And I'd just like to say a little bit about this and why it's different from what perhaps other media organisations are doing at the moment. So if you think about the content you consume, drama programmes, news programmes, often they go through a pipeline that's something like this, which produces in production a box set series that you then watch. And everyone has the same experience of watching it. There's no adaptation for the individual. so everyone gets the same content. And that's traditional media and it's where Netflix for instance or Apple sit today with their media platforms. And the only personalisation you get there is some form of recommendation of what programme content you might like to watch. Am I still online? Yeah, Adrian, you are back, Adrian. You may continue. Okay, thanks. Sorry. The internet dropped out, I think. So what we're looking at is really how can we adapt the content so that everyone gets a slightly different experience based on their interests, accessibility requirements, perhaps the device that you're viewing on. So this is what we call personalised media. And this might apply equally to entertainment content but also to other forms of media. So for instance, information for health. So personalised to the audience, so an improved experience for the audience, and improved engagement, accessibility, time, device, all of the things I mentioned. And from a creative industry or a content provider perspective, you know, a better way of engaging your audience and a differentiator from current mainstream media. media. So we see personalisation as very much the future of media, as does the global media industry. And there's a PricewaterhouseCoopers 2020 report cited here that sees this as really the primary driver for the future media industry. So this is an opportunity for Brazil as well as for the UK as providers of media content. and certainly the media industry is very important in the UK. So just in terms of some different forms of content, so for instance, news that's tailored to your individual interests whilst maintaining the integrity and trust in the content. And that's really critical and that's a big difference to current media streams, if you like, via Facebook or something like that. So how can we adapt the content to improve the experience for you but also maintain integrity? In drama, content improves storytelling experiences, improved accessibility through audio-visual content through things like narrative importance, so ensuring that the speech is intelligible to you according to your personal requirements rather than assuming it's the same for everyone. Now in live events, the sense of being there, and that's one of the holy grails of personalized media or media experiences, the sense of attending a live sports event, but also in education, personalization for the individual, your learning style and pace. That's something we don't have at the moment and it's something beyond the classroom where you have a group of children that a teacher has to cater to. so there's potential for this to work alongside conventional classroom setting. So the example where we already have personalization in media is actually in the games industry. And if you think about content there, it's personalized to your individual viewpoints and interaction, and it's a form of interactive storytelling. But of course that's in a virtual non-real world. What we want to do is bring this personalization into real world content, into the news broadcasts that we see, into the dramas that we see. So how do we make that jump? Well, essentially the key to it is how you represent the content, and I'm using some terminology here of object-based content. But the idea is that you represent your scene, what's going on in the scene, as a set of objects. And that's exactly what is done in the games industry. But of course it's all created by hand, by artists. We need to be able to do that from captured content, so from video and audio recordings, to be able to transform that content into objects. And that's really, for me, where the research challenge is. So there's three stages, if you like, in this diagram I showed earlier. At the capture stage, which is the first stage, so going from a camera, for instance, being able to use AI to transform that content into a set of objects. So with a camera, looking at a scene, and being able to describe that scene. And the field of computer vision is really enabling that transformation into objects. once you've got the objects, it opens up a huge flexibility in production, in terms of storytelling. And then, once you've produced your content, and the requirements for storytelling and trust within that content, then you have to use the network and compute services in the network to deliver that to the individual. and that requires intelligent use of the resources you have from the cloud services to the edge through to the device. I think we're picking up someone's microphone. So this is what we call object-based media, and it's really a transformation from traditional forms of media and production into an object-based world. world, and we're already some way through this transformation. So here's an illustration of one project that we've run over, well, it finished in 2019, but it was a five-year project, really looking at the audio side of potential of object-based media and how you could deliver more immersive listening experiences. And I'll illustrate in a minute some of the things that come out of that, but really the key here is what you're doing is putting the listener at the center of the experience. So when I talked about people-centered AI, this is an example of that in terms of content adapted to the listener. And that resulted in a whole range of technologies which have received very wide coverage. So technologies where you create audio experiences using the set of devices you typically have in your home, so smart speakers or phones, and create an immersive audio experience that way. Huge potential in VR experiences, much more engaging experiences, and we had some world-firsts there in that kind of area with listener-centered VR experiences, listener-centered technologies around soundbars and things like that, and then ways of improving accessibility to content, so narrative importance, so how you separate out the content that's important for the storytelling, like the speech, from the background sounds, and how you make sure if someone has a hearing impairment, for instance, that they can access that content. And this is, again, something we worked with the BBC on that has produced a number of outputs in those kind of areas. So this is a partnership which we're just launched, actually it started at the beginning of October officially, to address this personalized media of audio-visual content, and really putting people at the center of that media experience. So with the BBC, with the UK, creative industries, but with potential for much wider global media impact. and this just explains the set of partners we have on that in the media industry, but there's really a much wider reach to this in terms of the technologies that we're developing, you know, use in other segments of the media industry, advertising and design, but also using areas like healthcare, for instance, healthcare messaging, or in security or in education, this combination of the use of AI centered with people-centered technologies. So I've spent some time talking about personalized media and AI, and in particular, people centered AI, and how we need to have a focus on people alongside the AI. So how can AI be of benefit to people? And this really requires a change in, from a university perspective, of a change in research culture to much more cross-disciplinary working, so ensuring that the design of the technology is inclusive and puts people first in terms of the kinds of technology that we design and how people will interact with that, how it will empower people. So with that, I'd just say thank you for listening. I'm very happy to answer any questions, and I've just put some contact details up here if people would like to get in touch and find out more about the institute. And of course, there's a website that's up at the moment with some preliminary information, but thank you very much. Thank you so much, Adrian. Great talk. Great talk. It's inspiring to see how developed countries are treating AI. It's an example that we probably should think in the future. Right? Thank you very much. I have a question myself, and then I'm going through the questions from the audience. the University of Surrey is the UK-leading university for computer vision and audiovisual artificial intelligence in AI research. Recently, UK government introduced a new 10-year plan to make the UK a global AI superpower. What are the roles of government, university, and industry in that scenario? how people-centered AI fits in this plan? Yes. So, in the UK, we're coming from a very strong science foundation in AI. So, yeah, there's multiple UK universities that have a long tradition in AI machine learning technology and things like that. And that feeds into industry, both UK industry and global corporations. So, we have basis for people like Google and Facebook and Samsung, etc. in the UK, really because we have that scientific excellence. But, and that's the government strategy, to refer to that, is about, well, how do we exploit that? How do we translate that into things that are of both social and economic benefit for the UK? the particular focus we're taking here very much makes that link with the social benefit. And I think the reason we want to go down that route is we see a lot of corporations driving the technology benefit, driving the economic benefit of AI, but not really thinking about, well, how do we put people first? How is this going to include people and affect people? And there's areas like financial inclusion. I think current AI systems that are used to make decisions on finances are very exclusive in many ways because they can serve the majority of people that way, but of course then they push people out to the periphery. And we have to be very conscious of that and make sure that actually we design systems that are inclusive and benefit everyone across society. and that very much fits with that social pillar of the government AI strategy and it very much fits with what we need to do in terms of industry and training people across industry, which is why we see this as very much a partnership rather than kind of exclusive university-based activity. Thank you. Thank you. In the line of inclusion, how people-centered AI, you talk a little bit about this in our talk, right? But how people-centered AI can improve lives of people with disabilities? Can you give us some examples of applications that are already in use? Okay, yes. So I think there are lots of ways improvements that can be improvements. So, I mean, one of the first ways is improvement in terms of access to information and services, and improvement in the services you get within your home. So, you know, one of the things we're very focused on is, well, two areas, really. One is enabling people to live better at home. So that's about potentially support of people, which may come in a whole variety of ways. The example I use there with dementia is an example where actually what you're doing is you're using relatively simple devices to, as an early warning system, if you like, of problems. Yeah? So that is a good example of, you know, how AI technology might be used. There's, of course, just as there's a whole range of potential disabilities, the AI technologies can adapt to individual need. And I think that's where its strength lies. I don't see, and I think this is often put across, AI replacing people in that context. Because people, you know, the natural interaction between people is really important. And I don't like this notion that everyone's going to be cared for by a robot, I think, misses something completely from what care is about. And it's partly about human interaction. But there's a lot of other things which are perhaps more mundane, where an AI or an autonomous system can help. Okay, thank you. And now I have a question about general data protection law. It is a topic of interest here in Brazil. We also have a kind of law. Right? The question is, what impact does GDPR have on AI advancement? Does the right to previous privacy limit the use of data for AI development for some scopes? Yes. So it certainly does. And we need to be very, very conscious of GDPR and the need for data privacy. And particularly, I think that the particular restriction around GDPR is about identifiable information, you know, where information can be traced back to an individual. So one of the things, there's a few things we have to do. We have to take great care over making sure that privacy is preserved throughout the AI system. And there's some areas at the moment where that's certainly not the case. So an area of interest is, you know, if you train a machine learning system based on data, can you reproduce the data from that? And of course, in some cases you can, and that might be personal information. It might be images of a person, for instance, which is exactly what you don't want under GDPR. So you have to be very careful with those things. And I think it's an open question how to do that and how to do that properly, but certainly something of consideration. Of course, the other factor in use of data is bias and fairness and ensuring that. Okay, thank you. I forgot to give the credit of this question. This question was translated by Yuri Hebert. Thank you, Yuri, for the question. Let me see if you have another. Okay, let me translate this. The content personalization cannot be excessive and involve an user in a world that only reinforces his point of view, making it difficult to see the world over all the other perspectives. How can it be treated? This question is from Rodrigo de Paula and also Luis Soares. Thank you for the question. Yeah, so that's a really good question and it's central to what we're trying to do. So if you look at Facebook at the moment, just to use an example, there's lots of services, but the way you personalize your media streams on Facebook, it gives you, it reinforces your worldview, yeah, and we can see the extremes of that. Now, the big concern we have is to make sure that the information people receive can be trusted, and that's a big concern. If I'm working with the BBC, they're certainly nationally respected as a trusted broadcaster and providing accurate information. So when we personalize, we have to ensure that the information content and the integrity of the story, if you like, or the news is maintained, and that's a really central issue to personalization. It's actually a central issue even in dramatic content, because, of course, if someone is producing some dramatic content, they don't want, then they want to preserve their story in that and the message they're trying to convey. So it's important on both sides, but perhaps the trust side is where it's clearest, where you need accurate information. So I completely agree with the comment. I think we don't know how to do that yet, but that's certainly central to our research. Okay, thank you. I have another question here from Fernando. Given the asymmetry between corporations and the vanguard of, I don't know how to say, of EA, of cutting-edge technology, right? given that there is asymmetry between those corporations and the average citizen in the world, are you optimistic in relation to the utilization of these technologies in benefit of the citizens? I mean, worldwide, right? Thinking of other countries, et cetera. Sure. I mean, this is a challenge, isn't it? Because those big corporations, they have greater wealth than countries. So the reality is that there is a real imbalance there. I think this is where the university sector, the public sector, have a strong role to play. Because, of course, the drivers and the interests are different. And I do think that, well, certainly it's the case in the U.K., that at the present time, there's enough expertise in the university sector to also shape the technology and to make sure that those issues are addressed. I'd also say that, you know, one of the central interests of some of the big corporations is actually things like trust. So they realize there's a problem. They realize that the current solutions are biased and can't be explained. And that is a major stumbling block, if you like, for AI technology. So a good example of that is, in fact, in autonomous vehicles and how you verify the safety of an autonomous vehicle and how you really understand what your AI is doing in that context. And, of course, that becomes a stumbling block to then delivering the services that they want to provide. so there's a lot of industry support also for some of these issues, although that's not maybe transparent in terms of the services they deliver at the moment. Yeah. Yeah. Adrian, people are very interested in your talk and, you know, what you're saying, and there's a lot of questions here. I'm afraid I'm not able to address all of them, but I'll try to pick someone here. Okay. A question from William, Jose William, Gomes da Costa, about corruption. The survey has some research in AI focused on corruption detection or treating corruption or avoiding corruption. So we have a large activity on cybersecurity, which overlaps with that. Yeah, it depends on the particular area of corruption, I suppose, but things like financial corruption, for instance, there are activities around. Things like detecting misuse of images or misuse of content in social media. There's also work around, you know, which are aspects of corruption. I wouldn't, yeah, I'd have to explore further to know how deep that goes in terms of, you know, particular sectors or problems. But, yeah, interesting question. Yeah, yeah. This corruption issue is a main concern here in Brazil. I have some works on this, especially at TCU, where you have some works. Not exactly using AI yet, but we are starting on that. And it will be interesting to see how developed countries are treating this question. Let me see. A question regarding behavioral economics by Alison Vares. Is there any intersection in the AI studies of behavioral economics, right? In course, in Surrey, in the Institute? Yeah, so this is an area we're currently appointing to, actually, in terms of linking up some of the expertise in economics in particular and across different areas of economics with AI. I wouldn't say it's an area we're advanced in. I'm not actually sure in terms of teaching and training programs what the provision is in that area, but certainly an area of interest. There's a lot of interest in use of data and how that's interpreted by people, whether it's by government, whether it's by industry, and how that's turned into, if you like, stories about what the data says. and I think that goes into that kind of behavioral piece as well. Okay. Thank you. It is really inspiring to see how you are treating this question related to AI research. It's inspiring for us. We are not in that level yet, but we have this wish to get there. we have this hope that someday we can reach this, or close to this level that you are doing in the UK. Let me see achieve this. Well, we're certainly on that, you know, we're certainly open to collaboration. This is about, you know, AI is a global technology as well, I should say, and it's going to affect everyone's lives, so it is about the links that we make. Okay. And we're keen to make research as possible as a platform. Okay. I'm running out of questions here. Now, I was able to address all of them. Let me see if I missed some. Network, social media, social networks related questions, right? Given the additive capacity of some social media networks, social networks, and games based on AI, what are the concerns you have? What are the concerns regarding disengaged entertainment from the, you know, it's not to affect the behavior of additives, additive behavior in the speakers or the participation, participation, participants? Yes. So this is a real concern. I think what we see in the UK is that engagement with mainstream media has dropped for people, certainly below 20, 25. The level of engagement has dropped right off. stuff, you know, we all use the streaming services now, you know, Netflix and things like that to watch content. Rather than going through national. So I think what we're looking for, and this is part of the reason for focusing on personalized media that I talked about, is ways to re-engage. Yeah. So we're really looking for that as a kind of counter to that social media and the way, you know, that's developed as a access to information, if you like. Thank you very much, Adrian. On behalf of TCU and all the organizing committee, I thank you so much for your talk. It was great. Thank you. The interest of the audience was great. It completely reached our goal. Thank you very much. And I hope we could count on you on a possible next event. Thank you very much. I'd like to say something for the invitation. And thank you for all the questions. Okay. Okay. Thank you very much. The next moderator for the panels, now we're going to start the panels of the regular presentations. I'd like to invite Mr. Marcelo Pacote. I'm going to change to Portuguese now, right? Obrigado. Okay. Eu vou convidar agora então o próximo moderador, o Marcelo Pacote, para dar sequência no nosso evento. Pacote. Obrigado, Luiz. A minha câmera está aparecendo não, né? Não. Pelo menos eu não estou vendo. Bom, enquanto eu tento resolver aqui, a gente segue. Obrigado aí, Luiz, pelo primeiro assisti ontem a sua apresentação, você está aí agora também como moderador, então agradeço inclusive o seu empenho aí em prol da comunidade de dados e repasse aí os agradecimentos ao Adrian também. A gente vai now switch to Portuguese, certo? E vou começar convidando aqui o Jefferson Toledo, que é doutor em física e auditor fiscal do trabalho. Ele vai falar sobre a predição de informalidade do mercado de trabalho brasileiro usando machine learning. Jefferson, ano passado, o assunto informalidade, ele foi muito debatido, especialmente por quanto do auxílio emergencial. Então, a gente não tinha bases de dados ali que eram convenientes para poder fazer análise e havia a necessidade de fazer pagamentos em termos do auxílio emergencial. Então, eu imagino que esse seu trabalho foi muito relevante e eu acho que a gente tem bastante a aprender aqui com o que você tem a nos mostrar. Então, a partir dos próximos 20 minutos, você é o protagonista e a bola está com você a partir de agora. Arrepia, Jalvin. Isso, obrigado. Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela aqui já para iniciar a apresentação. Muito bem, como foi dito, meu nome é Jefferson, sou auditor fiscal do trabalho, trabalho para a subsecretaria de inspeção de trabalho, mas especificamente na equipe de dados. E vou apresentar para vocês agora o modelo que nós construímos para a predição de informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Nós, auditores fiscais de trabalho, nós vamos apresentar três trabalhos em seguida da nossa equipe de Machine Learning. Eu vou começar com a predição de informalidade e vou ser seguido por dois colegas meus que vão apresentar outros dois trabalhos também da parte de inteligência artificial e que nós vimos desenvolvendo. Então, vou apresentar rapidamente para vocês uma breve introdução ao nosso problema, uma motivação que levou à construção desse sistema, como nós fizemos para desenvolver o sistema, como implementamos e no final nós vamos passar brevemente sobre os resultados do sistema e os desafios que nós ainda temos na implementação desse sistema. Como foi dito pelo nosso moderador, a informalidade do mercado de trabalho é um problema de todos. Ela é um problema da sociedade, ela é um problema dos governos, ela é um problema dos trabalhadores e um problema das próprias empresas. É um problema nosso, do governo, porque pode provocar, como a gente sabe, evasão fiscal, uma redução do recolhimento previdenciário, uma redução no recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ela é um problema para os trabalhadores por vários motivos, eles não têm seus direitos recolhidos, seus valores devidamente recolhidos, eles não têm as condições de trabalho bem estabelecidas, existem diversos estudos no Brasil e no mundo que mostram que as condições de trabalho para os trabalhadores informais é inferior às condições de trabalho para os trabalhadores formais, então é um problema seríssimo para os trabalhadores e é um problema para as próprias empresas porque provoca uma concorrência desleal entre aquelas empresas que mantêm empregados sem registro e aquelas que regularmente mantêm seus empregados registrados. Então, é nessa seara e como auditores fiscais que temos a competência e a obrigação de fiscalizar a informalidade no mercado de trabalho brasileiro que nós precisamos desenvolver esse sistema e qual foi o objetivo? Nós temos um país que sabemos de dimensões continentais o Brasil é um país enorme diversamente muito diverso em seus mais diversos locais em suas mais diversas regiões e nós temos um corpo fiscal limitado Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar os nossos sistemas para tentar aumentar a nossa assertividade para tentar iniciar fiscalizações em locais que realmente em locais em que há uma probabilidade de haver irregularidades O nosso objetivo não só nesse sistema mas nos demais que serão apresentados em outros inclusive que não serão apresentados aqui é continuamente melhorar o processo de fiscalização trabalhista por meio do uso de ferramentas de mineração de dados em inteligência artificial O primeiro problema que nós tivemos foi exatamente o problema que foi falado pelo nosso moderador fontes de dados como adquirir dados para desenvolver um sistema que é tão complexo Nós há alguns anos já começamos o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial e de geração de painéis dashboards para planejamento e nós tínhamos um problema contínuo toda vez que a gente precisava desenvolver um modelo nós precisávamos ir nas fontes de dados tanto internas nossas como fontes externas protocolos FTP APIs mantidas por órgãos públicos para buscar informações e construir um modelo e a gente demora muito nessa etapa de ETL de buscar dados trabalhar os dados entender os dados ver as estatísticas descritivas era um trabalho extremamente dispendioso demorava um tempo enorme e se a gente fosse desenvolver um outro sistema era a mesma coisa para um segundo modelo nós precisávamos começar tudo do zero e buscar diversos dados nessas fontes externas fazer os tratamentos pré-processamentos e construir o modelo gerar os dashboards as aplicações e de novo e de novo e de novo então nós tínhamos um problema extremamente complexo qual foi a solução que nós demos nós paramos o ano passado e começamos a desenvolver um sistema que ele automaticamente vai buscando informações nos nossos bancos internos nos bancos externos e vai trazendo e pré-processando e gerando informações em bancos de dados internos nossos para a construção dos diversos modelos dos diversos dashboards que nós construímos os modelos que nós vamos apresentar aqui hoje eles saíram dessa extração de dados centralizada de buscar essas informações e gerar dezenas de tabelas com centenas e centenas de colunas milhões e milhões de linhas de dados então centralizadamente nós já temos esses dados a partir do qual nós conseguimos construir nossos modelos e esses modelos eles vão se absorver eles vão absorver dados de diversas fontes dados nossos mas dados de órgãos parceiros e de órgãos externos que mantêm informações na internet então nós buscamos dados por exemplo do Tabnet do DataSuis do Ministério da Saúde dados do IBGE do SIDA dados da API do SIDA da PNAD Contínua dados do Ministério da Educação dados do IDEB do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica dados do IPER juntamos todos esses dados internamente para poder conseguirmos construir esses modelos que nós vamos mostrar para vocês só para vocês terem ideia da complexidade dessa construção inicial até o momento eu ainda não falei do modelo de informalidade em si mas da complexidade para a construção desse modelo inicial ele envolve cerca de mais de 6 mil linhas de código na versão atual e ele faz o seguinte ele busca as informações nesses bancos externos na internet em bancos internos e de maneira unificada e centralizada vai realizando as transformações as agregações de tabela as junções de tabelas para gerar as tabelas mais trabalhadas com as nossas séries de features de características de colunas que alimentarão os nossos modelos e os nossos testboards a gente usou nessas construções tanto na construção desse sistema de buscar essas features externas internas e na construção dos nossos modelos de machine learning linguagem de programação Python nós usamos a biblioteca Quedro para auxiliar na construção do nosso EPL para o trabalho com dados nós usamos bastante Spark o Pandas para a construção dos modelos de machine learning em si nós temos usado bastante os modelos do Scikit-learn mas principalmente as árvores os gradient boost machines as árvores de gradient boost como o XGBoost o LightGBM o CatBoost nós temos usado algumas os AutoMLs para tentar fazer análises iniciais como H2O e temos usado também DeepLearn no nosso trabalho como o TensorFlow é importante destacar que algumas das próprias features geradas por esse sistema complexo de extração de dados elas são geradas por modelos de machine learning então a gente já extrai e gera algumas features que serão usadas nos modelos posteriores como nós vamos ver mais especificamente falando de informalidade informalidade é um problema complexo e nós temos um problema que é exatamente como calcular a informalidade no país o IBGE ele faz uma pesquisa chamada PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e na PNAD ele a partir da PNAD ele gera algumas tabelas prontas e disponibiliza na internet só que para a inspeção do trabalho essas tabelas elas não são suficientes porque a definição de informalidade que é necessária para a inspeção do trabalho é diferente daquela que é disponibilizada pelo IBGE o IBGE trata muito com taxa de desocupação do mercado de trabalho para a inspeção do trabalho nós temos a obrigação de fiscalizar o mercado de trabalho formal aqueles empregados que são seletistas que tem um vínculo empregatício ou que pelo menos deveriam ser seletistas então nós precisávamos calcular a taxa de informalidade que é tentar verificar o número a taxa de trabalhadores que não tem carteira assinada mas deveriam ter então eu preciso saber a proporção entre aqueles trabalhadores que estão sem carteira assinada e aqueles que devem ter carteira assinada numa região então esse foi o primeiro problema como calcular a taxa de informalidade para isso a gente usou o sistema que eu acabei de mostrar para vocês de extração automatizada dos dados nessas bases descentralizadas de dentro e de fora e conseguimos calcular a taxa de informalidade no Brasil usando os microdados da PNAV contínua e usando claro as orientações do próprio IBGE e os artigos os papers lançados pelo próprio IBGE mostrando como usar os microdados e fazer as agregações devidas estatisticamente de uma forma estatisticamente correta e com isso a gente conseguiu calcular a taxa de informalidade no país para cada divisão de CNAE CNAE é o Cadastro Nacional da Atividade Econômica então a gente conseguiu calcular a taxa de informalidade para cada uma subdivisão para uma agregação do CNAE que é a divisão de CNAE que é o máximo de agregação de desagregação que a gente consegue chegar com os dados da PNAD contínua mas mesmo assim a gente ainda tem um problema o problema que é essa taxa de informalidade os dados da PNAD eles quando agregados eles não demonstram o resultado no Brasil todo a PNAD ela é uma amostra ela é uma pesquisa amostral e que ela 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 mostra seus resultados em alguns níveis de agregação territorial ela mostra os resultados para as unidades federativas os estados para as capitais para algumas regiões metropolitanas mas para a expressão do trabalho era importante a gente ter uma maior era importante que a gente conseguisse chegar nas regiões do interior do país fazer a previsão para municípios do interior então para isso nós usamos machine learning para pegar essa taxa de informalidade calculada por meio da PNAD e estender para municípios de onde não era não era direto calcular essa taxa por meio das pesquisas do IBGE então para isso nós construímos um modelo de regressão modelo de regressão linear com base naquelas árvores de busto que a gente mostrou anteriormente e o modelo que está atualmente em produção para inspeção do trabalho ele foi construído com uma junção um ensamble dessas árvores de regressão então nós usamos um ensamble das árvores de regressão e conseguimos prever a taxa de informalidade para os municípios que não estão constando diretamente da pesquisa do IBGE então nós obtivemos alguns resultados que foram bons pensando na complexidade do problema um problema grande que atinge o país todo e com poucos dados mas com resultados relativamente bons a gente conseguiu uma taxa de R² da ordem de 0.63 64 em alguns momentos até 0.65 aqui está para vocês os erros do nosso sistema claro a taxa de informalidade como uma taxa ela varia entre 0 e 1 então a taxa ela é sempre prevista entre 0 e 1 aqui a gente tem o valor da taxa de informalidade que foi previsto pelo modelo embaixo o valor real e aqui a gente pode observar como o sistema errou mas ele errou sempre mantendo uma distância do correto do que seria correto então o modelo graficamente ele tem uma boa avaliação a gente obteve um erro médio quadrado da ordem de 0.14 0.13 então um erro que para o tamanho da complexidade e porque nós não tínhamos nada para fiscalizar no momento é um erro bom a gente considerou bom junto com a equipe da inspeção do trabalho aqui está uma distribuição dos resíduos dos erros a gente pode observar melhor que os erros eles se concentram em torno do zero como eu falei para vocês com um valor quadrado uma raiz quadrada média desses erros da ordem de 0.3 e 0.14 e o resultado levou a que? levou a construção de painéis de dashboards que hoje já estão disponibilizados para os auditores fiscais de trabalho do Brasil todo a gente conseguiu construir um mapa da informalidade no Brasil mostrando o problema como ocorre a distribuição do problema da informalidade nos nossos estados nos nossos municípios então aqui só a página principal do nosso dashboard mostrando um mapa geral da informalidade do Brasil um mapa de cores quanto mais claro menor a taxa de informalidade geral quanto mais escuro maior a taxa de informalidade nós podemos realizar vários filtros filtrar selecionar somente regiões se eu sou chefe eu trabalho em um estado específico eu posso selecionar meu estado específico minha org minha organização os municípios que estão relacionados a minha org que eu tenho a competência de fiscalizar eu posso escolher municípios específicos do país posso escolher a atividade econômica específica aqui eu tenho um mapa geral do Brasil mas a gente pode entrar e verificar até as atividades econômicas como é que isso vai acontecer para cada atividade econômica do país se a gente escolhe por exemplo um estado específico aqui um exemplo do Amapá ele já mostra como ocorre essa taxa de informalidade para cada município desse estado aqui no Amapá por exemplo ele vai mostrando município a município a taxa de informalidade ele mostra aqui que a taxa de informalidade no estado ela varia de 20 a 54% no maior dos municípios e ela tem uma média no estado de 42% essa é a informalidade no estado do Amapá e o chefe ele pode ir escolhendo navegando e analisando como a gente vai ver agora as atividades econômicas em específico em cada região que tem uma maior probabilidade de manter trabalhadores informais então se a gente escolhe um município a gente vai ter ali uma lista de todas as atividades econômicas e eu consigo também filtrar e analisar uma atividade econômica em específico se está nas prioridades de fiscalização uma atividade eu posso escolher essa atividade e analisar dentro do meu estado como ocorre a distribuição de informalidade para essa atividade econômica escolhendo assim os municípios que são mais propensos a manter trabalhadores informais nessa atividade então nós realizamos uma série de testes de sanidade também escolhendo alguns municípios conhecidos alguns locais que a gente já conhecia para analisar como o sistema se comportava e aqui eu trago um exemplo a vocês de Fernando de Noronha e esse é o resultado da predição do modelo para a ilha de Fernando de Noronha ele prevê por exemplo que a atividade com a maior quantidade absoluta de trabalhadores informais é a atividade de comércio seguida pela atividade de alojamento depois pela atividade de alimentação atividades de recriação de lazer atividades culturais e ambientais e por aí vai se vocês observarem são exatamente as atividades que nós esperamos que no município tenha maior pujança maior taxa de informalidade isso para o município que nós já conhecemos pode até ser mais simples mas para o Brasil com essas dimensões nossas trabalhar no interior nos nossos municípios do interior fica mais complexo e o sistema ele tem se mostrado bom nessas avaliações das taxas de informalidade pelo país e os nossos desafios quais são o sistema ele foi lançado para o público de auditores neste ano de 2021 então existe um grande desafio de alteração da cultura organizacional para que a gente baseie nossa cultura de organização com base em dados para melhorar a assertividade das ações fiscais então ele precisa ele já está implementado nas diretrizes de planejamento para o ano de 2022 o que a gente precisa agora é conscientizar os colegas e estimular o uso do sistema para ampliar a nossa assertividade ele foi iniciado claro que ele vai passar por melhorias nós já temos algumas análises importantes para melhorar esse próprio sistema com alguns desdobramentos chegando por exemplo na predição de informalidade por nível de empresa com diversos dados como dados do E-Social então ele está no momento inicial ele vai precisar ser reavaliado no ano que vem e diversas e diversas consequências desse modelo ainda podem ser construídas era isso em suma o que a gente queria apresentar para vocês esse foi o nosso sistema de informalidade no mercado de trabalho do país e eu passo a palavra de volta ao moderador para seguir com as apresentações e estou aqui disponível agradeço claro a oportunidade de participar desse evento tão bom representando a inspeção de trabalho no Brasil e devolvo a palavra para o nosso moderador o moderador é Marcelo Papote Marcelo ótimo Marcelo obrigado Jefferson bom quando tem muita pergunta quando chove pergunta é porque ou a apresentação foi muito interessante ou então é porque o apresentador é muito didático eu não sei qual dos dois mas é um desses dois foi o que aconteceu agora então eu te agradeço foi bem interessante a gente vai passar agora para o Robson Robson está por aí é o Robson Timóteo o Robson Timóteo é doutor em ciência da computação tá aí Robson bom dia Marcelo bom dia Marcelo Papote e é auditor fiscal do trabalho eu vi que tem inclusive o Jefferson comentou isso aqui tem meio que uma gangue de auditores fiscais a gangue do machine learning eles se juntaram aí para fazer apresentações e aí você vai comentar vai falar sobre o título é aplicando inteligência artificial para verificar a complexidade de uma ação fiscal trabalhista eu acho que esse trabalho aqui promete também eu se tivesse que marcar a complexidade eu marcaria complexo para todos mas parece que tem situações diferentes dessas é o que eu acho que a gente vai descobrir nessa apresentação é isso mesmo então novamente Robson você tem aí 20 minutos e arrepia também para competir com o Jefferson vai ser difícil o Jefferson é difícil o Jefferson é muito arrepia cara deixa eu só compartilhar minha tela aqui estou conseguindo ver minha tela tá tranquilo sim ah beleza vamos começar pessoal o título da palestra é esse aplicando inteligência artificial para verificar a complexidade de uma ação trabalhista antes de começar a apresentação esse trabalho foi um trabalho desenvolvido em conjunto com a UNB ela está aqui mas aí a gente vai seguir o seguinte sumário a gente fez um meio que uma padronização nas apresentações a gente vai ver introdução motivação desenvolvimento implementação resultados e desafios e aí feito eu falei a UNB ela participou desse projeto nesse projeto a gente tem um protótipo ainda ele não está ele não está totalmente em produção mas espero que esse ano a gente ainda coloque esse ano não mas talvez no próximo ano consiga colocar o sistema em produção então vamos lá a primeira coisa que o Marcelo falou o que é complexidade quando a gente tem esse problema você se pergunta pô sim mas o que é uma ação fiscal complexa então isso é um problema muito que a gente tem em machine learning você pensa muito em como modelar o problema eu pelo menos pessoalmente e a equipe da gente a gente fica muito pensando pô mas sim o que é uma complexidade como é que você define uma complexidade trabalhista e você vai fiscalizar uma empresa mas a complexidade é o número de autoinflação é a quantidade de dias que o auditor vai ficar por exemplo minha formação é ciência da computação então por exemplo uma fiscalização que tem dados vai ser mais fácil para mim mas por exemplo uma fiscalização de segurança trabalho para mim vai ser muito mais complexa eu vou levar mais tempo então o feito o Marcelo falou é uma coisa muito relativa a complexidade é difícil é muito difícil de você prever a complexidade porque tem uma série de variáveis que são difíceis de avaliar então o primeiro o primeiro grande obstáculo foi esse como abordar o problema e aí a gente viu o seguinte porque sim mas a gente a complexidade é importante a gente viu que era porque você quer otimizar os recursos é um problema de alocação de recursos você tem que pegar o recurso certo e colocar na empresa correta as pessoas que tem aquelas aptidões aquelas skills e outra coisa que a gente queria também com a complexidade era antecipar uma antecipação o auditor vai fiscalizar a empresa mas o que ele espera da fiscalização vai ser uma fiscalização conturbada ele vai chegar lá ele vai ter muito problema em certa área da fiscalização vai ter que ter muita autoinfração em relação à segurança ao FGTS qual o problema que ele vai encarar então a gente já dá ele já dá uma certa antecipação no que ele vai enfrentar antes de propriamente começar a fiscalização ele já sabe com o que ele vai lidar e outra coisa que também diminuiu o custo porque você fazendo a complexidade correta você vai feito o Jefferson já falou na anterior você vai poder fazer um planejamento melhor e vai poder alocar melhor os seus recursos e a gente a grande questão disso aqui também é porque nós somos poucos e acho que alguém falou na apresentação passada então se você for fazer a média a gente tem um auditor fiscal por cada 20 mil trabalhadores então os sistemas de inteligência artificial para a gente ele é questão de sobrevivência agora para a categoria porque a gente tem que investir na parte de inteligência para poder ser mais acertativo para poder a gente tem que acertar tem que fazer um bom planejamento deixa eu só passar aqui aqui a motivação outro problema que a gente tem também um outro objetivo seria dividir a carga de trabalho porque você tem geralmente a gente tem uma equipe de auditores e essa equipe você não pode ser injusta você não pode por exemplo deixar um auditor com a carga de trabalho muito intensa e outro com outra carga menos intensa então a complexidade ela serviria também para você poder dividir a carga de trabalho igualmente ser mais justo também com sua equipe alocação de recursos eu já falei nesse caso você colocaria as skills corretas para fiscalizar as empresas corretas e com isso você espera também que se você colocou um auditor por exemplo em certa especialidade com a skill correta você vai aumentar o desempenho da equipe e você vai conseguir no caso com um desempenho melhor você vai conseguir ter um melhor planejamento da coisa pessoal aqui essa aqui foi a motivação a partir do desenvolvimento agora eu vou falar um pouco da parte de como é que a gente pensou no modelo isso aqui é um problema que é recorrente em machine learning e a gente a primeira coisa que a gente falou certo a gente vai fiscalizar uma empresa então como é que a gente pensou a gente pode usar inteligência artificial para isso se a gente pode pode a gente dividiu quando você vai fiscalizar uma empresa a gente dividiu no caso os dados sobre a fiscalização em duas partes a gente dividiu em dados que não são conhecidos que o auditor vai fiscalizar a empresa ele não conhece o dado por exemplo você vai fiscalizar uma empresa e você não sabe quanto tempo vai durar a fiscalização então isso aqui seria um dado não conhecido você vai fiscalizar a empresa e você não sabe quantos dias vai durar a fiscalização você vai fiscalizar a empresa e você não sabe quantas notificações você vai fazer então esse tipo de dado entraria aqui não conhecidos e você tem dados também que são conhecidos por exemplo você já sabe quantos empregados a empresa tem, você sabe qual a distância que a empresa está da sua sede, você vai ter que ter um percurso, vai ter que recorrer, vai ter que, por exemplo, pegar um dia de viagem, talvez dois, para chegar na empresa. Então, esses dados são conhecidos. Então, a abordagem que a gente fez foi fazer um sistema híbrido. O sistema não é só um sistema de machine learning. É um sistema de machine learning junto com algumas outras informações que a gente vai ter que fazer experiências empíricas para definir. Aqui é só uma arquitetura do modelo, só para uma simplificação. A gente teria, por exemplo, as features aqui que a gente quer prever, essas features aqui, por exemplo, auto de infração, notificação e duração, eles seriam preditas por modelos de machine learning. E a gente teria aqui features conhecidas, que são distância. Seria, por exemplo, o tipo de projeto, se é um projeto de aprendiz, CFGTS, o tipo de fiscalização, se é uma fiscalização para você notificar uma empresa indireta ou o fiscal tem que ir lá presencialmente. E a gente teria o sistema de ETL, que é o sistema que o Jefferson falou. A gente fez um pull of features. A gente tem dedicado muito tempo a esse desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento estrutural, de você fazer um desenvolvimento voltado para maximizar o reuso do seu código em vários modelos. Então, geralmente, a gente tem um pull of features, que é a fonte dos modelos. A gente tem, cada modelo tem um ETL pequeno, que seria aqui, nesse caso, aqui seria o pull of features, essa primeira parte, mas aí cada modelozinho tem um ETL pequenininho relativo ao modelo, que é, por exemplo, coisas específicas desse modelo a gente trata em um ETL à parte. E aí os modelos de machine learning, eles tentariam prever essas features aqui não conhecidas. E aí elas entrariam em uma matriz de peso. Essa matriz de peso, nesse caso, ela vai gerar um score. Só que esse score, como a gente está fazendo vários modelos, cada modelo, por exemplo, ele vai ter uma curaça, ele vai ter um desempenho. Então, a ideia é que os pesos aqui, quanto mais acurado seja o modelo, ele vai ter maior peso aqui nessa matriz. E os dados conhecidos, eles entrariam na matriz de peso, aí seriam definidos empiricamente. É um sistema híbrido de machine learning com os dados conhecidos. Pessoal, a gente vai entrar agora no... Eu achei interessante trazer uma parte mais técnica, né? Para esse problema, a gente está usando LightGBM, né? Eu vou falar por que a gente está usando LightGBM, né? Isso aqui eu entrei agora aqui, né? Entrei aqui nessa parte do modelozinho, né? E aqui você tem os dados, o ETL, né? A gente está usando LightGBM também com otimização baseana, né? A gente está usando o Scikit Optimize para otimizar. E a gente, toda essa otimização baseana, a gente está usando na validação cruzada de 10, né? Efeito essencial que façam isso, né? Que, no caso, aí o que a gente fez também? A gente faz a otimização do modelo e a gente pega o melhor modelo, né? Só que a gente tem esse problema de complexidade, por exemplo, a gente vai ter vários modelos desses. Por exemplo, vai ter um modelo para prever alta infração, um modelo para prever a duração da fiscalização. A gente vai ter vários pequenos modelos que vão prever coisas diferentes, né? E a gente resolveu meio que padronizar em um modelo. Só porque, como tinha vários modelos, a gente pensou em fazer um ensambo de modelos, um conjunto, mas ia ficar muito complexo a coisa. A gente disse, não, como já tem vários modelos, vamos adotar LightGBM que vai ficar mais fácil a manutenção, né? Então, esse aqui seria o geral. Esse aqui é só para vocês terem ideia do banco de dados que a gente tem na fiscalização, né? Esse banco de dados da gente, a gente teve 400 mil amostras de trem, né? Aqui é só para ter uma ideia do tamanho. Na validação, a gente teve 60 mil de fiscalizações de validação e o teste a gente fez com 120 mil fiscalizações, né? E a gente, como esse é um sistema híbrido, é muito interessante que no final a gente sempre, a gente está tentando fazer muito teste de sanidade com os chefes, né? Para ter um acompanhamento melhor do modelo. O interessante é que o Jefferson já botou na outra transparência, mas a gente está atacando muito essa parte. A gente está fazendo modelos mais com XGBUS, com LightGBM e com CatBus, né? São os ex-ávores, né? E a gente está pesquisando, está começando a colocar nos nossos ETRs também Machine Deep Learn, né? A gente está testando o PyTorch e o TensorFlow, né? A gente está tentando colocar no nosso arsenal também isso, né? E aí, aqui, o que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo uns frameworks internos, né? Que é o City Framework que a gente está chamando. E, por exemplo, aqui um exemplozinho de como é que eu faço o modelo baseano com o framework da gente, né? Então, eu faço LightGBM, né? Classify, baseano, e aí eu coloco os parâmetros que eu quero otimizar para esse modelo. E aqui eu tenho, por exemplo, um LightGBM já otimizado, já pronto para entrar em... Já com o melhor modelo já aqui, né? Eu também tenho essa implementação para o XGBUS e para o CatBus também, né? Então, todos os modelos que a gente começa a usar, a gente primeiro para estruturalmente e bota ele no framework da gente, já com a otimização baseana preparada, porque a equipe é pequena, né? A gente tem que tentar maximizar o rendimento da equipe também, né? Então, a gente pensou nisso. Aí tem uma coisa que é bem interessante das árvores, cara, é que no uso das árvores aqui, a gente testou muitas árvores, né? E fez muito modelo por causa desse problema e... Aqui umas dicasinhas para quem quiser mexer com árvore, eu resolvi colocar aqui, né? Uma diferençazinha que eu vi aqui, por exemplo, quando você está fazendo um modelo com XGBUS e LightBM, eu vi que bastante gente está usando, né? A gente viu o seguinte, que o LightBM, ele tem uma pequena diferença, que o LightBM, ela faz a parte da divisão das árvores iniciais, né? É baseado em histograma, né? E, por exemplo, por isso que ela é bem mais rápida do que o LightBM, o XGBUS. Só que você pode usar no XGBUS, quando a gente está fazendo o turning do XGBUS, a gente bota o 3Mod igual a RIS. Aí fica bem parecido a velocidade, ele fica mais lento um pouco com o XGBUS, né? Então, a gente faz o turning com esse parâmetro em RIS. E aí, depois que a gente vai treinar o modelo real, a gente tira ele e bota o default, né? Bota o exacto, que aí ele fica com o rendimento normal. Mas a gente está mais focando no LightBM, né? Uma coisa que a gente viu também no LightBM, que a gente, por ter feito muito modelo, cara, a gente está tentando evitar as categorias nativas do LightBM, porque você tem features categóricas, né? E no LightBM, a gente está tentando evitar usar... O LightBM, ele tem uma implementação, você não precisa... Você só precisa informar quais são as features categóricas, e ele já vai fazer o encoding para você. Mas ele usa o Integing Coder, que é um método de 58 do ficha. Então, fica muito, muito lenta a... Lenta, não, desculpa. Não teve um rendimento melhor do que, por exemplo, a gente está usando muito o Target Encoder, e está conseguindo um rendimento melhor, né? Então, se você olhar aqui nas árvores, ó... Aí eu tenho até uma... Ávore não gosta de um Routing Coder, né? A gente teve péssimo rendimento com um Routing Coder. Por exemplo, como a gente tem muitos features, eu acho que o Aloysio falou ontem também, com uma dimensão da área muito grande, a árvore não fica boa a performance dela, então a gente resolve... A gente está usando muito o Target Encoder, está conseguindo um melhor rendimento com o Target Encoder do que o nativo do LightBM e do que o Routing Coder, né? Outra coisa que a gente testou também, e as árvores não precisam de normalização, né? Como os datasets da gente são muito grandes, a gente tem datasets com milhões de... de samples, cara. Então, a gente tem que tentar tirar tudo o que for do pipeline que a gente não vai precisar. A gente tem dataset, por exemplo, que tem modelo com mais de... A gente precisa de mais de 14 milhões, 70 milhões de samples. Então, a gente... Pô, tudo que está no ETL, só tem que ficar no ETL, o que é essencial, né? Então, a gente viu que, por exemplo, o Standard, né? A normalização... Para as árvores não é necessária, a gente tirou, né? Aí tem que ter só o cuidado de, por exemplo, se essas árvores, ela estiver no ensamble junto com o Deep Learning, aí você tem que normalizar, né? Pode ter cuidado para não esquecer de... Se não, a Deep Learning, né? Ela vai... Essas árvores, ela tem o tratamento de Missing Data nativo, né? Então, você não precisa se preocupar com Missing Data em alguns modelos. Então, a gente sempre testa, por exemplo, sem o tratamento do Missing Data, depois trata o Missing Data e vê que... que a diferença... E a gente viu que não tem tanta diferença quando a gente usa as árvores, né? Outra coisa que a gente está testando também é essa nova árvore aqui, a CatBust, cara. Ela consegue bater a XGBust Light GBM em alguns modelos da gente, só que ela demora muito, né? A gente viu que, por exemplo, na Light GBM, a gente está conseguindo... Tendo como referência o tempo da Light GBM, né? O XGBust, se você não setar o HIST, o trimetro igual a HIST, ela vai ter mais ou menos oito vezes ou quatro vezes o tempo da Light GBM, né? E se você setar com HIST, ela vai 10%, 15%, pelo menos é o que eu vi nas experiências. E o CatBust, ele é muito mais lento. Ele é dezenas de vezes mais lento, cara. Eu tive problema até para fazer a documentação do framework. Quando ia gerar modelos simples, o CatBust, ele demorava. Agora, ele consegue... Ele consegue uma pequena margem, então ele consegue bater os dois, mas aí é um custo-benefício que a gente achou que não valia a pena e a gente está focando mais na Light GBM, sabe? Porque o que está... O que se adequou melhor aos nossos problemas, né? Isso aqui é só dicas gerais, né? Eu estou colocando aqui também um... A gente está usando muito o Quedro, que o Jefferson falou, que é um framework de ETL, né? E aí tem um vídeo muito interessante de comparação das árvores do Matthew Susek, né? E ele fala algumas coisas que está aqui, que eu coloquei aqui nesse vídeo, né? E aí eu vi depois, testando na prática, eu vi que realmente acontece. O Matthew, ele trabalha na... Na McKinsey Consultoria, né? Que é a empresa que fez o Quedro framework que a gente usa. Então, é bem interessante. Quem estiver interessado em usar modelos de árvore, é bem interessante. Essa apresentação é bem curta, é 20 minutos. Mas tem um insight muito bom, cara. Isso aqui é uma outra dica que a gente fez. A gente tem muito, muito dado de regressão e a gente pegou as variáveis de regressão, né? E viu que tem algumas variáveis que eram intratáveis a regressão, cara. Aqui o R² aqui está... Não serve para nada aqui, né? Muito baixo. E aí o que a gente fez? A gente tentou... Para padronizar, tem só um índice, se a gente tentou... A gente fez tudo... Todas as variáveis de regressão a gente transformou em classificação, né? Então, por exemplo, a gente usou os quartis estatísticos, né? Então, a gente pegou as variáveis de regressão e transformou, por exemplo, em quatro classes, né? Para seguir um padrão e... E aí padronizou isso em todo o problema, né? Então, ficou com quatro variáveis. Aqui é só um exemplo de como é que é o feature importance, né? Para o número de alta infração, né? A gente... Cada... Cada... Cada target, cada variável vai ter um feature importance diferente, né? Então, cada modelo vai ser bem diferente do outro e... E aqui é só uma amostra de como é que está, por exemplo, o número de alta infração, né? O que é que... Quais as principais variáveis, né? Aqui também para a duração de fiscalização, né? A gente tem um estado, projeto também diferente. Então, é complexo porque para cada alvo que eu coloco na complexidade, eu tenho que parar e analisar o modelo, né? A gente... A gente não tem só um modelo, vai ter vários modelos no problema, né? Aqui, geralmente aqui a gente vê, por exemplo, qual a quantidade de variável que está conseguindo explicar o modelo. Alguns modelos, eles vão ter quantidade diferentes de features, né? Vai ter modelo, por exemplo, prever alta infração, talvez eu precise de 20, 22 features. Para prever o tempo, eu preciso de menos features. Então, cada modelo, ele vai ter um espaço de features diferentes, né? Então, isso também foi... Traz complexidade, é o problema que a gente está tratando. É. Aqui é só o resultado, né? Uma amostra do que a gente tem, né? A gente, com a ANB, a gente fez um... Isso aqui é uma versão protótipo do sistema, né? Onde você... O auditor, ele digita o CNPJ, o chefe, no caso, e aqui você tem uma saída de complexidade, alguns dados da empresa e aí ele classifica a complexidade em quatro níveis, né? Se vai ser baixa, alta ou média, ou muito difícil, né? E aqui é só uma amostra de uma complexidade baixa, né? Aqui uma complexidade alta, que você vai ter uma complexidade elevada para fiscalizar essa empresa, né? Isso aqui é uma usina, eu acho que a gente testou e a gente faz muito teste de sanidade, né? Teste pequenos comércios, por exemplo, teoricamente seria fraco, seria fácil, né? E também usinas, ou complexos industriais com deficiência que elas são mais difíceis. E... Eita, eu não botei o slide aqui, cara, mas eu acho que eu tirei o slide, é só dos desafios futuros, né? Do que a gente está esperando, né? Eu até queria... Até era interessante trazer esse tópico, mas o que a gente... Eu acho que o principal desafio que a gente tem encontrado, feito... Já foi comentado, é a parte de... É de fazer com que os chefes, né? Eu faço um planejamento usando as ferramentas de IA, né? É uma coisa cultural, a gente está tentando isso. A gente está tendo até esse nível de sucesso. Mas outra coisa também é a parte de... É... Do trabalho em equipe, né? A gente tem que... Por exemplo, a gente está tentando fazer um trabalho estrutural onde a gente está focando muito tempo nos frameworks que a gente está fazendo para poder agilizar. E a gente também está... Outra coisa que a gente está fazendo que a gente achou bom é a gente estar alocando tempos, algumas horas por semana para estudar novas tecnologias, né? Por exemplo, essa foi a parte aqui que a gente começou a conhecer as árvores, né? E está agora testando o CatBoss, né? Então, isso deu um ganho bom ao... A equipe, né? A gente está meio que tentando ver como é que faz o trabalho na equipe e um desafio grande que a gente está sentindo é esse, cara. É o trabalho na equipe, mas assim... Aprendendo sempre, né? Porque você vai ter a demanda e você não pode deixar de aprender porque isso é uma área que está mudando toda hora. Então, é uma coisa que eu acho que é uma recomendação que eu faço para as equipes que tentam iniciar. A gente... Eu considero que a gente ainda está no início da nossa jornada, mas é separar um tempo para estudos, sabe? E colocar mesmo... Por exemplo, hoje vamos estudar a CatBoss e fazer um trabalho na equipe com a equipe para poder estudar. E isso aí no futuro vai poupar tempo seu, né? Você vai poder, por exemplo, fazer um modelo muito... Em um tempo muito mais curto e vai poder chegar a resultados bem melhores, sabe? E, Marcelo, era isso que eu tinha para falar, cara. Não sei se... A gente focou mais na parte um pouco mais técnica aqui, né? Para as experiências das árvores que a gente teve para evitar que vocês percam o tempo também porque a gente perdeu, né? Tentando setar as árvores. Inclusive, Robson, enquanto você apresentava, eu instanciei aqui o seu modelo e apliquei o seu próprio trabalho usando o seu modelo e deu aqui que ele é complexo. Trabalho é um trabalho complexo. Então, estou brincando, claro, né? Mas mostra que a iniciativa de vocês é interessante e, além disso, a própria iniciativa de vocês de se capacitarem, né? Eu vou sugerir isso na minha equipe também. Uma pena que, por enquanto, o dia só tem 24 horas. Se tivesse 30, dava para o pessoal estudar 6 horas por dia e aí se capacitar mais, né? Mas a gente só tem 24 horas no dia. Então, dificulta um pouco a atividade de capacitação. A ideia de vocês de ter um tempo periódico para fazer isso é muito bacana. Parabéns aí, Robson, pelo trabalho. Muito bacana. Vou chamar o próximo da gangue aqui, né? É o senhor Magno. Magno está por aí? Você descompartilha agora, Robson, por favor? Olá, Magno. O Magno Silva, Magno Cavalcante da Silva, ele também é auditor fiscal do trabalho. Ele é engenheiro elétrico, é engenheiro eletricista e ele vai falar sobre acidentes de trabalho no Brasil. Vai mostrar a predição de ocorrências usando inteligência artificial. Esse desafio é grande também, cara. A gangue aqui é bem participativa, então vamos manter a qualidade dos trabalhos, Magno. Arrepia aí também, jovem. Ok. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Vou juntar os seus 20 minutos aqui. Eles estão, além de serem trabalhos muito bons, eles obedecem o prazo também. Vamos lá. Ok. Você já está vendo a minha tela, Marcelo? Marcelo, você viu a minha tela? Sim, estou vendo. Ok. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Vou fechar aqui o quadro da nossa gangue, digamos assim, né? Como você falou. O trabalho que nós vamos apresentar aqui vai falar sobre acidente de trabalho no Brasil, né? Predição de ocorrências usando inteligência artificial. O trabalho, ele é feito em conjunto, né? Nessa equipe de dados aqui da subsecretaria de inspeção do trabalho, onde o Robson e o Jefferson, que já apresentaram anteriormente, estão atuando também conosco. E o objetivo, né? Novamente nosso, nesse desenvolvimento desse trabalho específico de acidentes, é também permitir aos chefes, quem planeja, digamos, dentro da inspeção do trabalho, formas ou mecanismos ou informações que sejam úteis e que permitam dar maior efetividade à ação fiscal, otimizando sempre, né? Os nossos recursos. Vocês não vão se assustar, mas como nós fizemos basicamente as três apresentações em conjunto, em grupo, nós seguimos a mesma sequência, né? Então aqui nós vamos falar rapidamente sobre uma introdução do problema, como é que ele se originou, digamos, dentro da inspeção do trabalho, a motivação, né? Que nos levou a desenvolver isso, né? Falar rapidamente sobre desenvolvimento e implementação, como é que foram alinhados e foram feitos os passos para chegar aos resultados que vão ser apresentados ao final e também dar uma breve explicação sobre os desafios que nós temos aí à frente, né? Na tentativa, né? De desenvolver cada vez mais esse projeto e tornar ele cada vez mais assertivo. Bom, inicialmente, vamos falar aqui uma introdução rápida, né? Novamente, é um problema esse que é acidente do trabalho no Brasil por ser um problema nacional e geral, né? Então nós falamos que é um problema de todos justamente porque ele é uma perda para a empresa em si, porque ela perde, por exemplo, para o seu trabalhador o tempo que ele fica afastado ou se ele vier a falecer, né? Então ela perde tudo o que ela investe naquele trabalhador em termos de treinamento, capacitações e outros investimentos que é feito, né? Além disso, ela perde em termos de produtividade porque ela vai ter que treinar uma nova pessoa para trabalhar ou ela perde em produção porque deixa de produzir sem aquela pessoa que se acidentou. O próprio trabalhador tem a sua perda também porque ele pode ter uma remuneração reduzida ou mesmo perder a questão de qualidade de vida, sua saúde em função do acidente de trabalho que ocorreu. E o próprio governo também acaba sendo afetado já que um acidente de trabalho ele tem custos indiretos que para o governo também acabam sendo majorados na sua ocorrência. Outro fato que nós também vimos e falamos é que as condições de trabalho em si que os trabalhadores têm até um pouco atrelado à situação, por exemplo, da informalidade que o Jefferson também já comentou anteriormente, nós temos as questões de acidentes muito vinculadas às condições de trabalho que eles estão ali permeados. Então, há trabalhadores que trabalham nas suas situações digamos informais e têm agravado as suas condições de trabalho e a ocorrência de um acidente com esse tipo de trabalhador acaba sendo majorada. Então, tem uma série de situações que podem levar ao acidente a ser desencadeado. A previdência é um outro fator também que nos levou um pouco a nos preocupar porque a nós, auditores fiscais de trabalho competem a fiscalização propriamente dita do FGTS. mas o FGTS ele é um tributo que é vinculado à folha salarial, à massa salarial de uma empresa e que também tem um reflexo na prova de previdência. Então, na hora que o trabalhador se acidenta, você vai ter uma repercussão na redução do FGTS para o aumento de título e também um despejo do INSS que vai ter que ser digamos, pago ali uma pensão ou um auxílio acidentário ou um auxílio previdenciário àquele trabalhador que sofreu algum tipo de acidente. E novamente, como o Alves já comentou, a nossa força de trabalho vem se reduzindo ao longo do tempo e hoje a gente está com uma média muito alta de um auditor mais ou menos para 20 mil trabalhadores. Então, a ideia de você ter um sistema, um projeto que possa setorizar ou possa indicar quais as mais probabilidades de acidente que podem ocorrer em que empresas, isso é fundamental para você poder ter ao final uma quebra nessa cadeia de aumento do número de acidentes, aumento dos gastos e você ter cada vez mais reflexos prejudiciais para toda a sociedade como um todo. Então, ainda seguindo na parte da motivação, o que nós observamos? Nos dados dos nossos bancos que nós recebemos e tratamos, nós temos mais ou menos em torno de 5.800 milhões de acidentes, 5 milhões, quase 6 milhões de acidentes entre 2011 e 2020, que daria em torno de uns 115 bilhões de perda financeira em termos diretos e indiretos com esses acidentes, sendo que somente acidentes fatais que são quando há o óbito do trabalhador são mais de 23 mil. Então, é uma perda gigante e a gente precisa de alguma forma tentar atuar preventivamente ou antecipadamente para que a gente consiga quebrar esses números ou pelo menos reduzir ao máximo possível essa evolução e tentar minimizar ao máximo esses resultados. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai ter que tentar fazer o quê? Evitar o acidente, porque o acidente é uma coisa que é imprevisível, não tem uma hora marcada e uma data agendada onde ele vai ocorrer. Mas você pode tentar, com meio da inteligência artificial, colher informações a respeito das empresas, dos trabalhadores, dos setores econômicos, da sua região onde atua e tentar construir formas de você fazer o quê? Barrar com que esse acidente não venha a ocorrer no futuro. E aí, como é que a gente modelou no final todo essa forma de trabalhar? A gente vai trabalhar com várias informações internas nossas ou até externas também, ainda provindo daquele sistema explicado pelos colegas da Poo, Features, a gente está juntando todas as fontes de dados e dali a gente derivando as Features interessantes para o nosso modelo específico aqui do acidente. E o objetivo é, dado uma certa região geográfica onde eu estou trabalhando, seja um município, seja um estado como um todo ou uma unidade nossa organizacional, como é que eu consigo selecionar as empresas que têm maior probabilidade de um acidente ocorrer ou menor probabilidade. Esse é o grande risco da questão. A gente, a princípio, você não tem um indicador prévio. A empresa A vai ter um acidente, a empresa B pode ela não ter um acidente. Então, você não tem essa informação a princípio. Então, com base no trabalho da inteligência oficial, a ideia foi criar justamente uma forma de eu poder setorizar os alvos. Olha, o auditor tem uma alta probabilidade de ter um acidente de empresa A, B e C e aí ele poder atuar preventivamente para que no futuro a gente observe a redução desse número de acidentes. Então, como se deu o nosso desenvolvimento desse projeto a princípio? Nós tínhamos uma base de dados com a série de empresas e os dados de acidentes que elas tinham reportado à Previdência por meio das comunicações de acidentes do trabalho. Então, por lei, toda empresa, assim que ocorre um acidente, ela deve comunicar oficialmente a ocorrência desse acidente para que se entregue em nossa base de dados e possa ser feito algum trabalho específico sobre isso. Então, no momento que eu tenho uma empresa e eu tenho um universo gigante de outras empresas que não tiveram acidentes, como é que eu consigo depois prever para aquelas empresas no futuro uma possibilidade de um acidente ocorrer? que foi construído. Nós analisando os dados do passado das empresas que reportavam os acidentes, retirando suas características intrínsecas, por exemplo, de tamanho, o número de empregados, o percentual de mulheres que atuam naquela empresa, onde ela se localiza, se houve ou não houve fiscalização prévia nela anteriormente. Então, com base nesses dados todos de forma consolidada e agrupada, nós construímos dados que nos indicassem no futuro naquelas universos de empresas que não tinham acidentes, como é que a gente poderia prever que poderia ter um acidente? Justamente fazendo essa comparação, fazendo esse tipo de análise. E, ao fazer essa comparação, a gente pode indicar para o chefe, para quem planeja as ações fiscais dentro das unidades descentralizadas do Ministério, previamente, vai ficar disponibilizada a informação. Olha, empresas desse rol, elas têm uma alta probabilidade de acidente considerando as informações que nós já dispomos no momento. E daí, logicamente, com base no corpo fiscal disponível, isso pode ser priorizado para uma ação fiscal mais efetiva e antecipada. Falando agora rapidamente sobre a implementação, aqui eu estou mostrando só de um dos modelos como é que foi feita a construção das árvores de features. No nosso lado esquerdo, a gente tem algumas variáveis que foram usadas, não estão todas aqui no gráfico reportadas, são muitas outras que entram, mas, por exemplo, nós usamos a quantidade de vínculos que a empresa tinha. Então, uma empresa com maior número de vínculos ou menor número de vínculos, como é que isso levava em termos de importância para o nosso coeficiente final do modelo para ser considerado. Além disso, a atividade econômica da empresa, que é o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, o percentual de mulheres que integravam o quadro funcional daquela empresa, então é outra informação também utilizada pelo modelo. O CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ou seja, dizendo qual é a atividade específica do trabalhador que se acidentou. Ah, ele era um funileiro, ele era um pedreiro, ele era um eletricista, então isso também foi levado em conta no modelo porque algumas dessas funções teriam maior ou menor probabilidade de ocorrer o acidente. O município em si, então se é um município menor ou de maior quantidade de trabalhadores, a idade média também do trabalhador foi outro feature importante utilizado nos modelos, já que trabalhadores mais idosos teoricamente já tem um nível de capacitação de treinamento mais aprofundado que auxiliariam na situação dele não ter ocorrência de um acidente. E tempo médio, por exemplo, dos empregados na empresa, muitas vezes o empregado pelos dados a gente observava que com baixo tempo na empresa ou na função ele vinha ocorrer até o acidente, então esse tipo de situação também foi ponderada no modelo, e após as transformações nós observamos aqui do lado direito como que esse modelo por exemplo aqui trabalhou cada uma dessas features e deu peso para cada uma delas criando seus coeficientes para ser utilizado. No produto finalizado no momento que já está em produção e disponibilizados aos auditores, nós fizemos um produto que é a informação da empresa e a identificação por cada CBO dessa empresa das probabilidades de ocorrer o acidente com esse tipo de trabalhador. Então se uma empresa tiver digamos 15 funções ela apareceria normalmente 15 funções com os níveis de probabilidade apontados pelo modelo. E aí no futuro a gente pensa também fazer um desenvolvimento que seria calcular uma probabilidade unificada para a empresa considerando todas as probabilidades por funções já previamente calculadas. Seguindo aqui ainda na implementação é um desenho esquemático de como é que foi dado esse trabalho da construção do modelo para chegar aos resultados das predições de acidentes. Então nós tínhamos os bancos internos aqui, por exemplo o Banco da RAIS o Banco de Acidentes que seriam as CAT e o Banco do E-Social as informações de vínculos das empresas o endereçamento delas para saber o município os dados também dos trabalhadores que também são informados ali e todos esses dados foram compilados e trabalhados na ETL nessa ETL a gente trabalha usando uma parte Spark e Python normalmente muito similar ao que os colegas já mostraram antes daí é feito o dataset de treinamento feito a seleção de amostras para o dataset de treinamento na parte do treinamento em si é usado o H2O com a retirada depois do modelo final e na sequência do modelo final após os treinamentos todos e os resultados sendo colhidos a gente define a predição final que vai ser apontada pela ferramenta esse dado dos novos dados vai ter um gráfico mais à frente que explica melhor essa parte e na verdade ele vai entrar na etapa de ETL e depois segue o fluxo que eu acabei de explicar bom aqui mostrando um desenho esquemático como a gente trabalhou as amostras de dados que nós tínhamos então por exemplo na barrinha cinza aqui mais escurecida nós temos os acidentes e na barrinha clara nós temos os dados de empresas sem acidentes aqui são dados de empresas e aí para você fazer a amostra e depois o treino no modelo o que foi feito os dados de acidentes nós trouxemos todos eles até porque a quantidade é bem menor já os dados sem acidentes das empresas sem acidentes nós fizemos um sample tirando uma parte desse conjunto para depois unificar para cada um dos anos trabalhados no caso aqui nós estamos com 3 anos 2016, 2017 e 2018 que a ideia era a gente construir um modelo para prever os dados de 2019 que eram dados que nós já conhecíamos e a ideia justamente era treinar se os modelos estavam com a saída interessante comparado com um dado que já era realizado já era conhecido em 2019 por último naquela caixinha dos novos dados que nós estamos mostrando então na verdade quando recebe novos dados novos anos a gente recebeu dados de 2020 de dados de acidente então você faz o processo de ETL e no processo de ETL você vai testar vários modelos para que cada modelo vai trabalhar as features conforme o gráfico de features de import que eu mostrei antes para que ele possa dimensionar e fazer o seu coeficiente de validação de importância de cada feature dentro daquele modelo ao final a gente tem um exemplo de modelos um conjunto deles e combinados vai gerar nossas predições finais então a gente não está usando um único modelo então no futuro até como tem os colegas já mostraram a gente está estudando para colocar em produção conjuntamente XG Boost Light GBM o TensorFlow e o Cat Boost atualmente a gente está trabalhando basicamente com o XG Boost mas a ideia é que a gente vá testar o resultado de cada um deles como é que vai ficar o exemplo consolidado de todos eles para que cada vez mais no final a gente tenha um dado mais apurado possível e que dê uma predição mais apurada quanto mais apurada melhor para melhorar a precisão final aqui eu estou mostrando rapidamente um grafo uma tabelinha da matriz de confusão nossa objetiva com as principais métricas que a gente considerou para o nosso modelo como eu falei antes a gente treinou com dados 2016 a 2018 e fizemos o teste com os dados para 2019 que eram dados já conhecidos nós já tínhamos e no final nós tivemos um recall médio na faixa de 0,87 ou 0,38 também similar ao resultado obtido com a precisão do modelo e no final a curaça chegou perto de 88% então nós observamos que os resultados foram bem consistentes para o universo de dados que nós trabalhamos o universo de filtros que estávamos em mãos e que com base nessa comparação dá para se entender que ele tem uma efetividade interessante para ser usado na ponte com base no resultado final o que nós fizemos nós modelamos um painel um painel na ferramenta Clixense que já está disponibilizado aos auditores com alguns níveis de agregação por exemplo unidade da federação o org município além disso a gente separou também pela atividade econômica da empresa que é o KINAI ou então pela função e aí o colega que está planejando que está investigando que empresas poderiam ser fiscalizadas nos seus projetos locais nos seus projetos obrigatórios para serem desenvolvidos ele consegue fazer a setorização de que empresas se encaixam naqueles critérios e ainda pesquisar também pela faixa de probabilidade foram definidas a princípio quatro faixas em termos por exemplo acima de 90% então é uma probabilidade altíssima a princípio de que aquela empresa poderá vir a ter um acidente e que no cronograma de fiscalização deveria ser por exemplo priorizada à medida que tinha os recursos e feito essa seleção de parâmetros o colega na mesma hora ele já vê uma tabela ao lado com os dados consolidados onde mostra a identificação da empresa atividade econômica atividade do trabalhador e que no final tem a indicação da probabilidade de acidentes já classificada de ordem decrescente da maior para menor então na mesma empresa ele pode ver lá três, quatro linhas separadas onde para cada linha ele vai ter indicando uma das atividades daquela empresa onde o modelo previu que a probabilidade de acidente é mais alta e assim sucessivamente então com esse com esse tipo de resultado em mãos a nossa ideia é que o chefe ele possa se apropriar daquela informação discutir com sua equipe de execução os auditores que estão ali coordenados por ele e poder traçar um plano de fiscalização naquelas empresas apoiada nos dados de forma a tentar que aquilo ali aquela indicação de prioridade nos próximos anos quando você começar a ter o reprocessamento das informações veja que aquilo ali começou a reduzir porque os acidentes na empresa não ocorreram no futuro então essa é a ideia final e como desafio a gente fez muito parecido também com o do Jefferson porque a gente tem esse desejo esse intuito de tornar o uso de informação o uso de dados uma coisa massificada na instituição que seja um parâmetro utilizado com prioridade vamos dizer assim então a ideia é que a gente busque sempre refinar o projeto escuta com as equipes veja os resultados na saída até mesmo nesse ano já foram utilizados esses dados no ano passado e alguns chefes já relataram olha empresas aqui que apareceu na planilha de impressão de acidentes que eu nunca imaginaria derivar um fiscal da fiscalização realmente comprovou a gente enviou a situação da empresa do ponto de vista de segurança do trabalho por exemplo era bem problemática e aí a ocorrência de um acidente poderia ser realmente majorada nessa situação então esse tipo de feedback a gente está sempre fazendo esses contatos com alguns chefes regionais para saber o que eles estão achando dos resultados em si usando a planilha e até o momento os resultados são interessantes então é um projeto que ainda está caminhando a gente já tem ideias novas de agrupar novas features novas informações novos dados por exemplo grau de instrução dos trabalhadores escolaridade então esses são outros features que nós achamos importantes trazer para dentro do modelo treinar ver o resultado e depois tentar melhorar cada vez mais o resultado para o corpo fiscal bom Marcelo era isso espero não ter passado o tempo mas vou devolver para você agora agradeço a todos pode descompartilhar Magno obrigado Magno eu diria que foi uma apresentação sem acidentes foi excelente meus parabéns e bom agora dando um segmento eu vou convidar o Guilherme Goodhart segundo o Google é assim que se pronuncia o Goodhart ele vai me corrigir se eu estiver incorreto a culpa é do Google eu perguntei lá para a moça que pronuncia os nomes da maneira adequada o Guilherme é auditor fiscal do trabalho não é não Guilherme eu sei que não é eu estou brincando é só para seguir aqui a gangue eu sei que você é mestre em matemática computacional e modelagem e você vai apresentar um simulador que é o Colmore Bus é um simulador biossocial de agentes para análise epidemiológica governado pela dinâmica comunitária Guilherme você tem 20 minutos para ser o protagonista boa sorte arrepia também obrigado obrigado pelo convite é só um minutinho presentation ah problemas vocês conseguem ler os slides bem dessa forma que eu não vou conseguir colocar em modo de apresentação sim dá para ver dá para a gente chegar bem bom hoje eu esse é um trabalho realizado com várias instituições brasileiras eu pessoalmente estou na Universidade de Roma em Torvergata o Instituto do Chipre a Universidade de Arwt de Arrhen na Alemanha eu vou primeiro apresentar nossa colaboração introduzir o que é o Comorbus porque ele é um modelo interessante e vou discutir duas aplicações do Comorbus para avaliação de riscos em políticas de intervenção pública bom primeiro eu deixo links para a página do projeto do Comorbus o Comorbus ele começou como parte de um grupo emergencial de modelagem chamado Modicovid coordenado pelo professor Tiago Pereira da USP e esse projeto foi inicialmente financiado pelo Instituto Serra Pilheira e hoje é financiado pelo CNPq essa é a gangue que desenvolveu o projeto eu o professor Cláudio Struchner da FGV o Tiago da USP o Juliano o Crele e o Sérgio são da Federal de Alagoas o Ismael do LNCC o Edmilson Roque da USP e o Lucas Rezende do IMPA e esse estudo foi realizado utilizando um supercomputador do IMPA bom vou explicar o que é o modelo de agentes introduzir o modelo biológico de cada um dos agentes falar do modelo comunitário e da dinâmica social que o Comorbos modela falar um pouquinho sobre a rede de contato contextualizada e o processo de transmissão e falar das vantagens do modelo o Comorbos é o modelo de agentes biossocial para a propagação de doenças em uma comunidade e a avaliação de medidas de mitigação esse é o resumo da apresentação por assim dizer um modelo baseado em agentes simula cada indivíduo de uma comunidade cada pessoa daquela comunidade é identificado na simulação esses agentes interagem entre si e com o ambiente de acordo com o conjunto de regras e os agentes possuem uma caracterização individual como eu falei e isso permite que a gente crie modelos heterogêneos que respeitem a realidade por biossocial eu quero dizer que o Comorbos é impulsionado por dois modelos estocásticos um para modelo biológico de cada um dos agentes e para progressão da doença e propagação da doença que respeita a caracterização individual de cada indivíduo eu tenho probabilidades diferentes de mortalidade de manifestar sintomas ou de ser hospitalizado dependendo das características biológicas de cada indivíduo e eu tenho um modelo para dinâmica social que basicamente define a movimentação entre dos agentes entre diferentes localidades de serviço daquela comunidade e uma coisa bastante importante é que isso permite também que eu crie modelos para uma cidade específica respeitando a infraestrutura de serviços daquele local respeitando a estrutura social daquele local qual é o tamanho médio das residências como que as famílias se estruturam qual a pirâmide etária daquele local etc e esses dois modelos o modelo social e biológico eles são ligados por meio do modelo de transmissão onde cada nova infecção meio que cavalga utilizando os contatos sociais produzidos pela dinâmica social o modelo biológico eu vou introduzir rapidamente cada gente como eu disse tem a sua idade seu sexo etc isso define uma caracterização diferente para manifestação da doença em cada agente e o modelo que caracteriza a doença é o modelo compartimental que diz que cada agente está em um dado instante ou no compartimento suscetível ou no compartimento exposto que é a pessoa que está incubando o vírus ela pode ser depois infecciosa e no estado infeccioso ela pode ser separada como pré-assintomática assintomática ter sintomas leves ou sintomas severos e depois ela se recupera ou pode falecer se manifestar sintomas severos agora como eu disse a gente cria também um modelo comunitário e uma dinâmica social dentro desse modelo comunitário esse modelo é respeita é um modelo aleatório um modelo estocástico mas ele respeita o tamanho da população distribuição etária da população separada em grupos com agrupamentos de idade de 5 em 5 anos a gente respeita a estrutura do agregado familiar distribuição média do tamanho do núcleo familiar e a distribuição da idade dos membros a gente respeita a infraestrutura de serviços daquela cidade cada mercado cada farmácia cada restaurante escola hospital etc é modelado e a gente também aloca trabalhos e funções atividades aos agentes por meio da faixa etária que cada gente tem e os serviços dessa cidade a infraestrutura de serviços é o grande motivador social toda a dinâmica é impulsionada pela utilização do serviço ou a execução de uma atividade de trabalho etc criando visitantes convidados ou trabalhadores em cada serviço e esse modelo é dinâmico no tempo essa figurinha tenta explicar isso a cada passo de tempo eu tenho a locação de indivíduos que são essas bolinhas em diferentes localidades de madrugada está todo mundo em casa fora as pessoas hospitalizadas passa uma hora eu tenho já indivíduos na rua na camada ambiental eu tenho indivíduos no mercado eu tenho indivíduos depois na escola e assim por diante eu simulo hora a hora toda a dinâmica social e produzo redes de contato entre os indivíduos contextualizadas pelo local onde cada partícula está e isso é bastante importante é uma característica única do comorbos essa caracterização contextualizada dos contatos porque a rede de contato como as pessoas interagem ela é diferente no restaurante ela é diferente numa escola é diferente no hospital e aqui eu mostro um exemplo de uma rede de contato para um restaurante as partículas vermelhas são os trabalhadores são os garçons partículas azuis são os clientes então o que eu tenho eu tenho contato entre clientes restrito aos membros da mesma mesa eu tenho um garçom que atende de forma consistente aquela mesa e tenho contato entre os trabalhadores do restaurante aqui eu tenho uma segunda mesa com uma única pessoa que de novo interage só com o seu próprio garçom aqui eu tenho uma dinâmica social eu tenho uma rede de contatos contextualizada para o hospital essas partículas roxas são os indivíduos hospitalizados com covid a gente para produzir essa rede entrevistou os funcionários da rede de saúde de uma das cidades que eu vou apresentar e a gente constatou que existe uma segregação entre trabalhadores que atendem a ala dos pacientes covid e o restante do hospital e isso eu tenho uma ponte de contato só entre trabalhadores que tenta ser minimizada entre trabalhadores da ala covid com trabalhadores do resto do hospital e eu tenho que visitantes pacientes normais interagem com essa segunda ala geral como a transmissão ela é definida a partir do contato entre o indivíduo infeccioso e o indivíduo suscetível nessas redes contextualizadas eu posso e eu tenho registro individual do histórico de cada partícula eu também consigo identificar onde cada infecção foi produzida e com isso eu consigo avaliar quais são os contextos daquela comunidade que são mais eficientes para a propagação viral aqui eu identifico por exemplo quase 50% das infecções dessa cidade aconteceram dentro dos domicílios eu tenho uma contribuição bastante pequena para a rede ambiental que é a rua praça etc eu vejo que transporte é bastante significativo junto com postos de saúde e hospitais eu tenho também uma considerável infecção em serviços genéricos embora eu tenha poucas infecções relativamente poucas infecções em supermercados e farmácias na indústria etc isso aqui foi produzido para uma simulação de Curitiba aqui eu mostro outro padrão de propagação isso é para a cidade de Maragogi no Lagos que foi a nossa musa para o trabalho de modelagem vocês veem que é uma cidade bastante pequena com uma infraestrutura de serviços bastante menos desenvolvida não existe um sistema de transporte significativo por exemplo ali a estrutura de serviços é um pouco menos eficiente na propagação da doença boa parte das infecções são produzidas dentro de casa mas eu ainda tenho um papel bastante significativo para a rede de saúde de saúde e prefeitura e supermercados e isso aqui foi feita para foi uma simulação para a primeira onda de infecção de Maragogi onde as escolas ainda estavam fechadas por isso que elas não constam nesse gráfico agora as vantagens em primeiro lugar a gente consegue produzir uma descrição individualizada e heterogênea de cada comunidade respeitando as suas características sociais e demográficas a gente pode modelar e avaliar quantitativamente cada política de intervenção ali dentro porque basicamente um protocolo de reabertura escolar ou um aumento de isolamento social protocolos de quarentena etc podem ser diretamente modelados simplesmente modificando o comportamento coletivo das partículas esse tipo de modelo permite tomada de decisão e avaliação de critérios complexos e dinâmicos para intervenções eu posso literalmente programar qual o critério de decisão para decidir um lockdown ou aumentar o isolamento social daquela cidade com base em dados de hospitalização ou qualquer outro tipo de critério que eu queira por exemplo eu vou declarar lockdown a partir do instante que eu tiver x internações no hospital isso identifica daí também mais ou menos o período onde essa medida seria adotada e como eu estou fazendo simulações estocásticas diretas eu posso experimentar o quanto eu quiser e produzir cenários contrafactuais independentes da complexidade do cenário é algo bastante difícil de fazer em outros tipos de modelos epidemiológicos e isso permite que a gente possa experimentar e avaliar comparar diferentes cenários com toda a liberdade possível agora eu vou falar brevemente das nossas aplicações essas aplicações foram feitas na cidade de Maragogi no Alagoas isso foi graças ao convênio do laboratório LED o FAO com a prefeitura de Maragogi e a cidade de Maragogi é bastante interessante porque ela é representativa da realidade média brasileira ela tem uma população de 33 mil habitantes aproximadamente também no meio da faixa de 10 a 50 mil habitantes que é a faixa que contém 44% das cidades brasileiras o seu PIB per capita é próxima à mediana de 2010 dessa faixa social de municípios e ela possui uma infraestrutura bastante semelhante aos municípios dessa faixa falta de transporte público atividade social bastante importante das prefeituras como um dos principais contratadores comunidades agropecuárias etc uma coisa distinta para Maragogi que é uma cidade bastante turística mas o turismo não foi levado em conta nesse processo de modelagem porque estava tudo fechado no período que a gente modelou bom nossa primeira aplicação foi a avaliação da segurança das feiras dos mercados de rua essas feiras livres tem um papel social bastante importante pois mais de 30% da produção econômica da cidade é do setor agropecuário e estima-se que para cerca de 40% dos agricultores é a fonte única de renda dessas famílias e essas feiras também são importantes fornecedores de produtos frescos para a comunidade como um todo a gente queria responder qual é a eficácia dos mercados das feiras livres para a propagação da doença e se ele poderia permanecer aberto com segurança a resposta no final foi sim essas feiras são relativamente seguras principalmente por serem espaços abertos que são bem menos eficazes para a propagação viral e o fato de aglomerações dos aglomerados de contato dos clusters de contato durarem pouco tempo esse processo de modelagem foi feito pelo grupo do CRELE e do Sérgio que empregaram entrevistas imagens e visão computacional associada a monitoramento por câmeras e drones da feira para identificar cada um desses clusters e a sua duração bom a nossa segunda aplicação que é algo que a gente dedicou bastante tempo foi avaliação de protocolos de reabertura segura para as escolas um grande problema de grande parte das cidades da região é que as janelas tinham sido lacradas com a instalação de aparelhos de ar-condicionado o que propicia bastante o processo de infecção a gente testou vários protocolos de reabertura e combinações de medidas como redução da carga horária criar grupos alternados de estudantes uso de máscaras de diferentes níveis de qualidade e monitoramento ativo e a gente desenvolvemos 12 cenários com e sem vacinação dos profissionais e a gente identificou o aumento relativo do número de casos na comunidade escolar comparando com o cenário onde a gente mantém as escolas fechadas a gente viu que reabertura simplesmente com uma máscara qualquer ou sem medidas associadas de controle é bastante catastrófica pode ter um aumento de mais de 5 vezes no número de infecções mesmo com vacinação dos professores mas ainda é possível a reabertura em cenários seguros com um aumento relativo de 3 a 20% se um protocolo de monitoramento for bem associado a gente também avaliou o efeito de utilização de máscaras com diferentes fatores de penetração a gente viu uma variação contínua do número de casos na escola e a gente também avaliou cenários com diferentes padrões de circulação em troca de ar com o meio externo novamente a gente observa que circulação de ar é bastante importante mas se você segue um protocolo de reabertura de boa qualidade mesmo em ambientes com pouca circulação você ainda consegue uma reabertura segura bom nossa conclusão é que o Comorbus é uma ferramenta flexível e rica para avaliar eficácia de medidas individuais para o combate pandêmico a gente está agora tentando aumentar a escala da implementação dessas simulações para várias outras cidades isso requer um considerável custo computacional e a gente espera que esse tipo de ferramenta possa ser empregado para pelos gestores e administração pública para guiar políticas de intervenção mais eficientes e individualizadas que respeitem a realidade socioeconômica de cada município bom obrigado eu deixo aqui as informações de contato Obrigado Guilherme me desculpe contigo eu chamando de Comorbus aqui mas é Comorbus não conheci ainda agora estou especialista na ferramenta teremos várias perguntas para debater aí em seguida Obrigado Agora temos a presença feminina vou convidar aqui a Letícia Vale que não é editora fiscal do trabalho a Letícia é mestre em engenharia de sistemas complexos na Universidade de Bordeaux e juntos aqui provavelmente nós dois letistas se nós somarmos aqui a nossa cidade não vai dar cinco décadas se somarmos aqui provavelmente deve dar bem menos do que isso mas você vai falar de cinco décadas de normativos federais então o Reg.br se for uma ferramenta de análise textual deve ter bastante trabalho porque nós somos muito bons em criar normativos então estou curioso para ver o trabalho você também tem seus 20 minutos boa sorte a partir de agora você é a nossa protagonista muito obrigada vocês estão vendo a minha tela? sim já está sendo apresentada beleza então bom dia pessoal muito obrigada primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando do seminário de ter contato com esses projetos fantásticos que foram apresentados achei todos muito interessantes muito legais vou falar um pouquinho hoje sobre o Reg.br que é um projeto desenvolvido é uma parceria entre a ENAP e a Universidade de Brasília onde vários pesquisadores da universidade trabalharam no desenvolvimento e na criação desse projeto específico a gente vai falar hoje sobre então mais de cinco décadas de atos formativos federais e o Reg.br ele é um projeto que tem como objetivo é um framework que tem como objetivo ser um projeto uma ferramenta de transparência ativa assim como também demonstrar ser uma ferramenta de inovação na administração pública o somário da apresentação então que eu vou falar sobre sete tópicos vou tentar ser o mais breve possível que o tempo que eu tenho então vou começar falando sobre o que é o Reg.br a arquitetura rotina GTL a classificação de texto que é um dos pontos principais do projeto o fluxo regulatório médica de regulação e os próximos passos da ferramenta então vamos lá o que é o Reg.br o Reg.br então ele se mostra como o primeiro framework nacional para centralizar classificar quantificar e analisar regulações do governo federal brasileiro hoje ele está disponível dentro do InfoGov que é o nosso portal de dados da coordenação de cíntese de dados da ENAP então vocês entrando aqui dentro do InfoGov vai ter uma sessãozinha lá sobre o Reg.br e hoje o Reg.br ele é dividido em duas vertentes então a gente tem o fluxo regulatório e as métricas de regulação e eu vou explicar para vocês como funciona cada um dessas duas e qual é a motivação do Reg.br é a questão da gestão do estoque regulatório não é mais uma novidade mas ele deu bastante relevância com o decreto 10.139 do 28 de novembro de 2019 e o Brasil hoje ele se encontra na posição 46 entre 48 países avaliados em desempenho regulatório pela OCDE então tem bastante trabalho que a gente pode desenvolver nessa questão de gestão do estoque regulatório e o Reg.br vem para auxiliar ao desenvolvimento desse tipo de trabalho hoje as agências elas disponibilizam os atos normativos de forma online então cada agência disponibiliza no seu próprio site os seus normativos e não há uma ferramenta para centralização dessas informações então essa centralização essa disponibilização dos dados torna o Reg.br também uma ferramenta de transparência ativa além disso os policy makers eles podem mesurar os próprios trabalhos usando a ferramenta porque ela permite que os dirigentes das agências dos reguladores tem uma medida daquilo que se está produzindo dentro da organização em termos de volume e características dessas normativas então por exemplo se tem uma agência reguladora que tem como objetivo aumentar ou diminuir a quantidade de regulação ao longo dos próximos cinco anos o Reg.br pode ser usado como uma ferramenta para medir esse volume das características desses normativos que estão sendo que vão ser criados no futuro também além disso as estimativas fornecidas pelo Reg.br pode ser usado como insumos como base para próximos estudos estudos futuros que podem analisar a quantidade o volume e características dessas normativas com outros aspectos do governo como por exemplo mudanças de mandatos e outras mudanças governamentais que queiram fazer trabalhos futuros hoje mesmo o Reg.br já está usado como base em oficinas da ENAP então essa aqui é a motivação do projeto e como eu falei para vocês ele é dividido em duas características principais nós temos o fluxo regulatório e as métricas e como não dá tempo de eu entrar na ferramenta junto com vocês eu tirei um print aqui mais ou menos para explicar como que funciona essas duas vertentes então o fluxo regulatório o que que tem a gente tem toda a gente mostra todas as informações do nosso banco de dados aqui então nós temos os filtros principais agência reguladora tipo de ato setores da economia e situação do normativo então se está vigente ou não vigente e aí tem vários tipos de situação diferentes dentre essas duas características principais e aqui do lado nós temos os subfiltros então por exemplo se você clica no filtro principal de agência reguladora você pode aqui fazer um filtro por quais agências reguladoras você quer filtrar quais tipos de ato e quando a gente trabalha com agência reguladora a gente trabalha diretamente com portaria e resolução ou a situação daqueles atos também então tem vários tipos de filtros que você pode criar aqui para entender aspectos diferentes desse nosso fluxo regulatório federal aí ao longo do tempo na próxima característica a gente tem as métricas e aí que a gente fez um trabalho baseado então a gente se baseou no projeto americano chamado Reg Data que foi criada pela Mercatus existe o Reg Data em inglês para os Estados Unidos e também para o Canadá e é um trabalho parecido no sentido de criar métricas de regulação de quantificar a regulação federal então algumas métricas aqui foram criadas baseadas no Reg Data e algumas métricas foram criadas aqui do zero para o contexto brasileiro e eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre essas métricas daqui a pouquinho então vamos falar então aqui um pouco da arquitetura vocês já conhecem o que é a ferramenta vamos falar sobre a arquitetura do Reg BR então a arquitetura ela compreende um processo de ETL e eu vou falar um pouquinho também sobre o processo de ETL os dados depois do ETL eles entram no processo de classificação de texto e essa classificação de texto é para indicar o setor da economia então a gente vai ter vários setores do CNAE diferentes a gente vai classificar esse ato normativo qual setor da economia ele está regulando essa é uma informação interessante para a gente também para criar as métricas e também para colocar no fluxo regulatório a gente também tem um filtro lá por setor da economia e esse setor da economia ele é classificado então é uma classificação de texto que a gente produz aqui e aí dessa classificação de texto a gente tem a gente cria o fluxo regulatório e cria também as métricas de regulação sobre a infraestrutura aqui do projeto a gente usa a infraestrutura da AWS então aqui a gente tem o Servidor Basion que é responsável por concentrar o acesso a FSH dos ambientes de desenvolvimento então a gente tem instâncias C3 da Amazon EC2 temos uma máquina de aplicação que tem as dependências necessárias então a gente usa o Apache Airflow para fazer o processo de ETL e Python para fazer o desenvolvimento dos modelos banco de dados aqui a gente utiliza um banco do PostgreSQL 12 instalada também uma máquina para o banco de dados sobre a arquitetura também do REG-BR é interessante a gente falar porque nessa primeira versão a gente precisou delimitar um escopo específico então essa primeira versão do REG-BR a gente vai ter várias outras versões no futuro é um projeto que vai ser contínuo e para a questão da primeira versão a gente delimitou um escopo específico então para os tipos de atos normativos considerados nessa primeira versão foram oito emenda constitucional lei ordinária decreto lei medida provisória lei complementar decreto resolução importaria e as agentes reguladoras consideradas foram 11 então a gente tem como objetivo também aumentar a quantidade de agentes reguladoras em futuro vou falar isso nos próximos passos e aqui tem que a gente notar que os seis primeiros tipos de atos normativos elas são encontradas no portal da legislação então a gente faz um processo de ETL de extração desses dados então a gente criou vários robozinhos para poder extrair esses dados das fontes que são descentralizados então os seis primeiros tipos são encontrados no portal da legislação e os outros dois tipos que são resoluções e portarias são encontrados nos próprios sites das agências reguladoras então aqui falando sobre a CETINA de ETL um problema um desafio que a gente tem é por conta dessa descentralização dos pontos de dados então a gente tem o portal da legislação o site das agências reguladoras e cada agência reguladora tem um site diferente que tem um padrão diferente de disponibilização dos dados também algumas grandes reguladoras disponibilizam os dados por exemplo de resolução e portaria aí portaria que são regulatórias portarias que não são regulatórias que são administrativas por exemplo então não existe um padrão hoje da disponibilização desses dados então esse também é um desafio que o nosso projeto ele tenta alcançar a gente fez uma análise de outras ferramentas então antes de criar esse processo de ETL a gente fez uma análise de quais ferramentas existiam hoje que a gente poderia usar para poder captar esses textos e os metadados também desses atos normativos e a gente não encontrou uma que tivesse energia total com o nosso trabalho por isso que a gente criou todas as rotinas de ETL do zero e como resultado a gente tem mais de 112 mil atos normativos federais desde 1950 organizados transformados bonitinhos dentro do banco de dados aqui no nosso posto de SQL então aqui a gente tem uma foto do processo de ETL então nós temos as fontes de dados depois a fase de limpeza organização e transformação desses dados usando Python depois o recorregamento deles no nosso banco de dados tudo isso organizado através de rotinas do Apache Airflow que é o gerenciador de rotinas de ETL vamos lá depois que a gente tem então os dados todos organizados e transformados no nosso banco a gente vai performar uma classificação de texto para entender a qual setor de economia aquele ato normativo específico está regulando então dos 112 mil atos normativos cerca de 60% deles são resoluções de portarias então por definição a gente considera que a gente já sabe qual ato da economia está sendo regulada por exemplo se a gente tem um ato normativo de uma portaria da Ana a gente sabe que está regulando a água saneamento aí dos 44 mil restantes 20% foram anotados normalmente por um consultor que tinha conhecimento de domínio desses normativos então ele era do curso de direito e tudo mais para criar um conjunto de dados de treinamento e teste então a gente teve essa participação para criar esse conjunto de treinamento e teste a gente teve que anotar esses dados com o auxílio de uma pessoa que tinha conhecimento de domínio e aqui é interessante a gente notar que nem todo ato normativo é regulatório por isso que a gente tem a classe 18 aqui então eu falei para vocês que a gente vai fazer uma classificação por classes no total são 18 classes e essas classes são baseadas no KNAI o KNAI original ele tem cerca de 21 classes mas a nossa classificação que a gente considerou apenas 17 classes e acrescentamos uma 18 para assumativos que não são regulatórios e por que a gente considerou apenas 17 e não 21 porque algumas classes elas tinham muito pouca relevância dentro do nosso contexto de regulação aqui dessas leis específicas por exemplo aqui artes, cultura, esportes e recriação eram classes que eram separadas do KNAI original e a gente juntou para ter uma quantidade significante de registros dentro dessa classe 16 então a gente fez o agrupamento de algumas classes para chegar no conjunto aqui de classes específicas então hoje nós temos dois classes e o objetivo é entender qual é a economia que está sendo regulada por aquele ato normativo então para fazer esse trabalho a gente considerou três abordagens diferentes é uma abordagem estatística que a gente chama aqui de base models e que usou por exemplo as palavras foram transformadas em features usando TF e DF e como o nosso banco de dados os nossos dados eles estão balanceados a gente usou uma técnica de sobremostragem chamada slot para avaliar como ficaria ali os parâmetros das métricas a gente utilizou também o wording balance onde cada palavra é representada por um vetor multidimensional que codifica especificamente as regularidades e padrões linguísticos e a gente utilizou o word to back globe fast test como alguns dos métodos e também utilizamos trust for learning testamos normalmente marketing com as abordagens principais e dentro de trust for learning a gente testou com o word na sua versão base na sua versão large e também com o multi-fit e aí uma questão relacionada à arquitetura do word especificamente é a questão de limitação de 512 tokens máximos para o modelo e como a gente está trabalhando aqui com textos de atos normativos que tendem a ser maiores do que 500 tokens então essa é uma limitação que a gente tem na arquitetura específica aqui nós temos uma foto da parametrização que foi utilizada então isso que é mais para depois que vocês quiserem ver quais foram os parâmetros utilizados em cada um aqui dos modelos vamos lá como resultado aqui do nosso modelo de classificação a gente decidiu separar em dois momentos os tokens diferentes então a gente primeiro fez a modelagem usando todos os dados desde 1891 que foi o primeiro momento onde a gente fez a extração no nosso banco de dados então lá no portal da legislação a gente tem atos normativos desde 1891 então a gente decidiu em primeiro momento considerar todos os atos normativos que a gente tinha e no segundo momento considerar um escopo de tempo limitado para delimitar um escopo linguístico mais homogêneo então a gente resolveu a gente fez alguns testes com algumas datas específicas e em 1964 ficou um resultado mais interessante e foi interessante porque a gente está delimitando um escopo linguístico os atos normativos escritos lá em 1900 e pouquinho são bem diferentes em questão de vocabulário dos atos normativos criados recentemente então foi uma escolha bem interessante de separar de testar esses dois momentos diferentes aqui então começamos o resultado primeiro aqui do lado na tabela 5 com todo o conteúdo todos os atos normativos e na tabela 6 separada após 1964 e a gente queria a gente tinha como objetivo bater o benchmark de outros trabalhos que estavam fazendo trabalhos parecidos internacionalmente a gente queria chegar no benchmark de mais ou menos 60% ali de F1 score e a gente chegou basicamente nesse patamar também a gente chegou ali por volta de 0,59% nos modelos utilizando todos os dados e quase 62% ali 0,62 nos modelos a partir de 1964 e aí o modelo que melhor performou aqui foram o Ensemble do Read Classifier com SBN Analisando aqui então os resultados a gente pode tirar algumas conclusões interessantes primeiro aqui que o modelo de Word & Bedding eles se formam pior que os modelos estatísticos e Trust for Learning em termos de acurácia em relação a F1 score do modelo de Word & Bedding tiveram desempenho pior em média que os modelos estatísticos e analisando o Trust for Learning que era o que a gente esperava que desempenhasse melhor os modelos BERT tiveram desempenho um pouco pior que os modelos estatísticos e o Multifit teve desempenho pior do que o BERT large tanto em acurácia quanto em F1 score então é um resultado interessante o Trust for Learning perdeu para os modelos estatísticos básicos mas surpreendente os modelos estatísticos surgiram como as abordagens de melhor desempenho tanto em acurácia quanto em F1 score eles também são mais rápidos para treinamento quando comparados com outras implementações que usam redes neurais então é outro ponto positivo para a gente utilizar esses modelos mais básicos e o balançamento de classe o SMOT foi utilizado mas o resultado não foi muito melhor não foi melhor que com o dataset desbalanceado então a gente desconsiderou o uso dele no final depois de fazer a classificação dos textos a gente cria então um fluxo regulatório principalmente esse filtro de setores da economia todos os outros filtros de agência reguladora tipo de ato situação do ato normativo são informações que nós temos quando a gente faz a seleção dessas leis são informações determinadas que a gente tem diretamente naquele scrap mas o setor da economia foi criado a partir desse projeto de classificação de texto então o motivo da criação desse fluxo regulatório como falei para vocês é uma ferramenta de transparente ativa porque o fluxo regulatório ele centraliza informações que hoje já são totalmente centralizadas em portal da legislação em sites reguladores e não existe hoje uma quantificação específica desses atos então o Regber ele vem para auxiliar o cidadão que quer entender também ou também a pessoa o policy maker a pessoa que trabalha na agência reguladora para entender como estão as características até comparar as características da própria agência com outras agências também e dentro da alimentação pública esse é um caso de inovação na forma como o estado se lê aqui é quatro métricas de regulação diferentes e essas análises da métrica de regulação elas ficaram a partir de 1964 então a gente considerou os textos a partir de 1964 também para delimitar o escopo linguístico mais homogêneo porque a gente viu também que o modelo ele transformava melhor quando a gente estava delimitando aqueles textos esse escopo a partir de 1964 e aqui a gente cria quatro métricas de regulação diferentes popularidade restritividade relevança da situação do setor e complexidade linguística eu vou passar sobre cada um deles com vocês popularidade a gente indica o quão popular é o ato normativo para o contexto da população e do governo federal e quando a gente trabalha em questão de popularidade que a gente vem para o cidadão onde eu como cidadão procuro sobre alguma coisa quando estou interessada é no Google então a gente utilizou o Google Trends para poder fazer esse trabalho de popularidade então a gente tem aqui um termo de busca específico a gente procura pelo tipo de lei seguido do seu número em uma barra e o ônus de publicação então a gente cria esse termo de busca e procura pelos seis primeiros tipos de atos aqui então os atos considerados foram os seis primeiros tipos ignoramos aqui portarias e resoluções porque eles têm uma forma específica o termo de busca deles foge desse termo de busca aqui inicial então a gente não trabalhou nessa primeira versão do Regue BR com portarias e resoluções para trabalhar de popularidade consideramos parâmetros de atributo BR em média dos últimos dez anos e como resultado tivemos quais foram as afirmativas mais relevantes para a população são relacionadas com aspectos sociais importantes como crise pandêmica do Covid-19 reforma trabalhista estatuto da pessoa com eficiência criação de níveis de pequenas empresas estatuto do desenvolvimento então foram resultados que parecem bastante relevantes dentro do contexto social que vivemos para o contexto do governo federal não fazia sentido a gente buscar pelo logotremes então a gente fez aqui um trabalho de busca desses termos dentro do Diário Oficial da União e que a gente também criou a rotina de gestação das questões dois e três do Diário Oficial da União tivemos um termo específico então lei o número da lei e o ano dela e aqui a gente tem algumas variações também para o nosso robô ser efetivo suficiente para procurar pequenas variações consideramos os seis primeiros tipos de atos também e como resultado a gente tem informações relevantes da administração pública como normas que regulamentam licitações e contratos no âmbito federal que dispõe de normas internas do TCU e estabelece o regime jurídico de servidores públicos da União então são realmente atos também ativos referentes à administração pública e esses são dados mais relevantes dentro do InfoGov quando vocês clicam nas métricas vocês tem quais são as 15 primeiras mais importantes um textinho explicando como foi calculado então para quem tiver interesse de entender como essas métricas também foram criadas lá a gente tem esse material também sobre restritividade que a gente calcula a frequência relativa dos termos de cada regulação da toda economia então qual é o objetivo de uma métrica de restritividade é entender esse grau de restritividade dessas leis e como elas estão evoluindo ao longo do tempo então para entender isso eu quero saber quais são as palavras que são restritivas e aqui a gente teve também a ajuda do nosso especialista em legislação para entender quais são as palavras que indicam dentro do contexto brasileiro restritividade aí a gente fez essa lista de vetado vedado defeso proibido negado enfim essa lista de palavras aqui e a gente procura a frequência relativa desses termos dentro das regulações e do setor da economia aqui a gente queria então uma série temporal e a gente analisa depois essa série temporal para estacionalidade ou não a gente tem alguns testes específicos aqui de estacionalidade porque eu quero entender se essas séries temporais elas estão aumentando ou diminuindo ou se elas permanecem estacionárias ao longo do tempo para poder tirar uma conclusão já será que o setor por exemplo da educação ele tem se tornado mais restritivo ao longo do tempo ou menos restritivo então é tipo de informação que a gente também quer responder nessa métrica de restritividade parecido com a métrica de restritividade nós temos a métrica de relevância da indústria o que muda aqui agora porque ao contrário de procurar por termos restritivos a gente busca por termos que são referentes àquela indústria específica então eu quero entender o quão relevante é a indústria de educação no contexto das minhas normativas federais será que eu falo bastante de educação será que eu falo bastante de agricultura ou eu falo mais de saúde por exemplo então a gente tem uma lista de palavras consideradas também são palavras relevantes para aquela indústria e essas palavras elas foram criadas com base naquele modelo de classificação que a gente considerou o mais promissor então por exemplo para a agricultura esse modelo de classificação ele nos indica por exemplo as 10 palavras mais relevantes para calcular essas leis dentro da classe de agricultura então pesca agrária agricultura café pescador rural agrícola agro animal e semente são essas palavras que a gente usa para entender a relevância da indústria de agricultura dentro de todo o nosso corpo aqui no trabalho e que a gente tem algumas características importantes alguns resultados que a gente observou então entre 2001 e 2004 devido aos requerentes apagões e a necessidade de racionamento de energia a gente observou uma reforma regulatória do setor elétrico brasileiro e que levou um aumento da influência desse setor no contexto normativo federal entre 2000 e 2004 o setor de energia teve uma relevância muito grande no contexto de normativo federais nesse contexto aqui também a gente percebeu o aumento das situações do setor de transporte a partir dos anos 2000 e isso foi devido à criação de agências ANTT ANTAC ANAC que regulamentam fortemente o setor de transporte no Brasil que essa é uma das conclusões que a gente tem a partir também da nossa métrica de indústria de relevância das indústrias e também a gente percebe que entre a década de 80 e 90 a economia foi marcada por fortes crises inflacionais e durante essas duas décadas o setor financeiro ficou muito relevante nesse contexto normativo federal diminuindo a sua influência a partir dos anos 2000 com a estabilização da economia sobre a última métrica de complexidade linguística é uma métrica que tende a entender as regulações como elas evoluíram em termos de complexidade linguística ao longo dos anos mas por que isso é importante de avaliar a complexidade linguística porque quanto mais complexa é uma regulação mais tempo de dinheiro são gastos pela sua compreensão e implementação e a sua compreensão tanto pelos agentes que vão fazer valer a lei quanto também pela população e aqui a gente considera três características para calcular a complexidade linguística tamanho das sentenças número de termos condicionais e entropia do texto e aqui a gente considera uma lista de palavras condicionais que está aqui embaixo então a gente tem três métricas distintas três métricas que fornecem características distintas e depois a gente faz uma redução de dimensionalidade para projetar essas três métricas em uma dimensão apenas e ter uma métrica que nos indica uma série temporal que indica se aquela complexidade está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo e tem algumas características que a gente leva em consideração para considerar essa projeção ter concordância na correlação entre as métricas da projeção dimensional e verificar se aquele resultado é válido ou não se está acontecendo um aumento da complexidade naquela indústria ou não a partir dessa redução de dimensionalidade sobre próximos passos então no projeto como falei para vocês essa primeira versão do REG-BR a gente se primeirizou acho que no mês passado e agora a gente tem o objetivo de fazer várias atualizações então a gente está fazendo alimento com agências reguladoras para tentar padronizar a economização dos atos normativos principalmente na questão de quais são os atos que são normativos regulatórios quais são os atos que não são regulatórios que são questões administrativas por exemplo para a gente não contaminar o nosso dataset com informações que não são regulatórias inclusão de novos tipos de atos como instrução normativa por exemplo que a gente não considerou no primeiro momento que a gente vai agora considerar nessa próxima versão inclusão de novas agências também além das ONG agências consideradas inicialmente e também a criação de novas métricas de regulação e aí a gente fica aberto para palpites e pessoas que acham que seria interessante algumas métricas específicas de regulação que a gente possa adicionar no nosso projeto aqui para fortalecer a análise de impacto regulatório também muito obrigada pela atenção pessoal acho que peguei um pouco mais de tempo foi mesmo Letícia muito obrigado pela apresentação eu até pensei em interromper mas estava interessante eu falei poxa vamos lá está tão bacana então novamente obrigado vou chamar agora todos os colegas os cinco que apresentaram vou chamar de volta o Guilherme agora para a sala o Magno, o Robson e o Jefferson para a gente fazer uma sessão aqui de perguntas nós temos ainda bom o plano já era 40 minutos era até o meio dia eu vou começar fazendo algumas perguntas que eu elaborei aqui ao longo da apresentação são perguntas simples curtas depois eu pego as perguntas da audiência acho que não vai ter o suficiente para apresentar todas mas a gente vai separando aqui vou começar com você Letícia que fez a última apresentação está mais fresquinho aqui na minha cabeça recentemente um colega do TCU havia me perguntado por um projeto muito semelhante ao seu ele até perguntou pacote não tem nada disso no Brasil eu falei cara não sei agora eu sei que tem algo parecido só que no contexto dele ele havia comentado uma semântica um pouco diferente aqui você o escopo do seu trabalho são as agências reguladoras isso ficou ali bem claro então a regulação do governo federal está restrita a agências reguladoras inclusive vocês ainda estão tratando evoluções dentro do escopo de agências reguladoras mas não tem como não fazer essa pergunta como é um framework seria possível adaptar o framework e estendê-lo para outro tipo de normativo vou criar uma ideia genérica que só vai ser para saber se é possível fazer no futuro então está claro para mim que é agência reguladora mas se eu quisesse fazer por exemplo para a Receita Federal que tem que regula muitos tributos e eu quisesse fazer classificações semelhantes para outro escopo que não fosse apenas agência reguladora o framework permitiria e vocês têm essas ideias de fazer isso no futuro ou poderia ter também judiciário envolvido enfim qualquer um que tem atos normativos envolvidos poderia entrar no framework dessa natureza vocês têm ideias assim para daqui uns 5 anos? perfeito muito interessante hoje a gente considera na verdade não somente agências reguladoras são 8 tipos de atos normativos que a gente considera apenas resoluções e portarias que a gente busca nas agências reguladoras os 6 primeiros tipos que são emenda constitucional lei ordinária decreto-lei medida provisória a gente busca diretamente do portal da legislação onde provavelmente já contempla os atos normativos desses itens que você falou então a gente já leva na verdade em consideração o projeto não tem o escopo fora de agência reguladora uma das fontes que a gente usa são as portarias e as resoluções das agências reguladoras mas também tem os 6 primeiros tipos de atos que são um número relevante de atos normativos que a gente busca no portal da legislação ah bacana beleza agora ficou claro outro foi só uma dúvida que eu fiquei na própria apresentação você foi mostrando ali a popularidade restritividade a complexidade linguística e a relevância para a indústria e eu tinha entendido que essas são as métricas e aí depois logo em seguida você falou que eram três métricas e que fazia uma redução de dimensionalidade aí não ficou claro para mim quais eram as três métricas ah não beleza desculpa quando eu falei que eram três características era só da complexidade linguística então são quatro métricas são quatro métricas de regulação no total que são as métricas deixa eu pegar aqui são as métricas de repopularidade refletividade relevância do setor e complexidade linguística dentro de complexidade linguística a gente utiliza três características para calcular a complexidade linguística que é o tamanho da sentença os números termos condicionais a entropia do texto então é isso desculpa tudo bem tudo bem beleza obrigado Letícia depois eu faço as perguntas da audiência em seguida seguindo a ordem inversa aqui cadê o Guilherme estou aqui minha câmera está funcionando entendi beleza Guilherme seguinte eu imagino eu não conheço sobre simuladores então o fator novidade aqui é bem interessante e a primeira pergunta é a seguinte eu fico imaginando que é uma quantidade absurda de variáveis que um modelo desse tem que tratar e aí eu fiquei pensando na verdade como é que testa isso assim como é que você faz para saber se o modelo modelou corretamente então você fez uma modelagem para a cidade para a sua musa lá que é a cidade de Maragogi então como é que você sabe se o modelo de fato está modelando o que deveria modelar primeiro a gente tem que definir os parâmetros para a dinâmica social quantos mercados na cidade farmácia hospitais etc a gente entrevistou os donos os mercados os funcionários de hospital etc para saber qual a frequência de visitação da população em média para cada um desses serviços consultou a prefeitura etc e como o nosso modelo é epidemiológico o que a gente tem que reproduzir é o histórico da pandemia das ondas de infecção naquela cidade então a gente criou um modelo de calibração que ajusta um parâmetro livre que é a probabilidade de um contato entre dois indivíduos gerar uma nova infecção a gente otimizou a probabilidade disso ocorrer e de fato a gente consegue reproduzir a curva o histórico epidemiológico de Maragogi com as simulações então a gente supõe que ok nossa modelagem social funcionou bem a modelagem epidemiológica capturou a realidade então o modelo está bom ok você mencionou ali que você tem uma musa que é Maragogi cada um com a sua musa essa é muito bonita inclusive mas eu stalkeando aqui o papel do moderador stalkear também e aí eu vi aqui que você fez a sua graduação aqui em Brasília e aí eu fiquei imaginando se o esquema de modelagem se ele escala para cidades maiores Maragogi tem 33 mil habitantes se minha memória está boa eu fiquei pensando se a gente chegar em uma cidade de 3 milhões de pessoas o modelo o simulador atualmente ele escala para qualquer tamanho se daqui a pouco a gente fizer São Paulo Fortaleza BH vai dar certo vai ser mais trabalhoso escala esse ponto é possível trabalhar com cidades muito grandes por conta da quantidade de variáveis um dos resultados que eu mostrei para vocês era um gráfico de percentual de infecções por local por contexto social o primeiro era de Curitiba por exemplo então assim a gente já usou isso a gente já modelou o Rio de Janeiro isso escala uma coisa que é importante quando eu criei esse modelo eu introduzi um truque de normalização demográfica então a ideia é que basicamente o comportamento epidemiológico ele seria o mesmo para cidades que tem a mesma infraestrutura por mil habitantes ou por 10 mil habitantes ou por 100 mil habitantes então se a população se comporta da mesma forma a densidade de serviços é a mesma e por assim vai o comportamento epidemiológico é essencialmente o mesmo só está em um fator de escala um pouco maior então o modelo ele é definido com base nessas densidades de serviço densidade populacional e se eu tiver um volume de simulação muito grande é para o custo cotacional para uma cidade de mais de um milhão de habitantes também já é maior então a coisa fica proibitiva então eu posso simplesmente usar a normalização demográfica para fazer uma simulação com 300 mil habitantes que captura o mesmo comportamento epidemiológico que com um milhão de agentes a gente verifica que o a gente testa e verifica que o comportamento médio é o mesmo legal última questão eu vi que o trabalho basicamente é pelo menos o que você apresentou é baseado em covid certo? sim mas logo aí assim na metade da período mais grave da pandemia você pega ali agosto do ano passado quando a gente estava entendendo como as coisas estavam acontecendo tinha muito clickbait em site então você entrava lá no site metropolis.com naquela parte de baixo ficavam querendo te buscar ali com notícias e aí eu lembro que eu vi uma notícia que era a seguinte duas pessoas morrem de doença misteriosa em região próxima à China aí ó um milhão de cliques todo mundo querendo saber o que estava acontecendo e aí a dúvida é a seguinte vamos supor que uma notícia dessa seja verdade e a gente queira eu não quero isso é só uma hipótese vamos supor que eu queria instanciar um modelo para uma nova epidemia ele já está preparado para isso tem que mudar toda a modelagem como é que funciona? não o modelo para a cidade já está preparado aí é só você entender um pouco quais são os parâmetros dessa doença qual que é o novo período de incubação qual que é o novo período a duração da infecção um percentual de casos que vão ser sérios que vão falecer etc isso tudo você pode se atualizando você está com uma nova infecção emergente eu posso colocar cenários hipotéticos para esses parâmetros com base em doenças semelhantes e repetindo essas simulações à medida que o meu conhecimento para essa nova doença vai melhorando e de fato esse sistema todo que a gente criou é é para ser um sistema permanente de intervenção para qualquer doença emergente que possa surgir então ele está assim preparado para uma nova epidemia ok beleza então a gente vai sair agora das epidemias e das doenças e vamos para os acidentes de trabalho ok Magno ok eu lembro na sua apresentação e isso chamou muita atenção e qualquer coisa que se faça referência a gênero a gente tem que ficar muito hoje todo mundo fica com os olhos abertos aí eu vi que uma das características que você usou no modelo ali era o percentual de mulheres aí eu bati o olho e falei assim mas como é assim e aí eu fiquei curioso para entender um pouco mais sobre como surgiu essa característica e a influência que ela tem no modelo como um todo assim mas por que mulheres o que o gênero tem a ver e por que ele influencia no modelo de alguma maneira e aí tem um corolário desse teorema que é o seguinte é que você chegou a mencionar eu lembrei bem no finalzinho da apresentação sobre outras variáveis então acho que você mencionou por exemplo o grau de instrução aí é o seguinte a modelagem à medida que você foi fazendo sugeriu algum outro dado que não seria útil que seria útil para o modelo acho que você mencionou o grau de instrução mas assim como é que aconteceu esse processo de trabalho e se esses dados que você precisaria e que foram identificados se eles estão disponíveis e se estão disponíveis se vocês pretendem incorporar o modelo sim não com certeza Marcelo esse foi o modelo inicial que a gente trabalhou ele está em desenvolvimento como a gente mostrou no final os dados estão disponíveis sim na verdade o E-Social é nossa fonte de dados nessa parte específica então por exemplo a raça do trabalhador escolaridade o sexo vem todos do E-Social que é uma base hoje unificada do governo como um todo então a gente tem acesso a ela estamos maturando essa base para fazer a carga das informações todas nosso universo de trabalhadores é gigantesco e todo mês você tem trabalhador entrando e saindo então isso tudo é levado em consideração à medida que também os números de acidentes também vão acontecendo então todos esses dados a gente tem um conjunto inicial para trabalhar são esses fitos iniciais que eu coloquei entre elas a questão do percentual de mulheres e homens porque o universo de trabalhadores de ambos os sexos ele varia um monte de empresa para empresa de atividade econômica para atividade econômica e também dentro da própria função então a gente viu que isso tinha uma relevância e os modelos quando foram aplicados indicavam isso para alguns modelos essa questão do percentual de mulheres era mais relevante para outros não então isso aí variava de modelo para modelo mas como a gente colocava dentro do exemplo no final isso aí era compilado como um todo e aí surgiu depois esse trabalho nossa ideia não, podemos também trazer o que? Trabalho de instrução podemos trazer a questão de tipo do contrato exatamente que o trabalhador faz hoje hoje não desde a última reforma trabalhista do 2017 se não me engano foi criada a figura do trabalho intermitente por exemplo que é uma categoria nova então não existia isso na base de dados antes e agora a gente tem então isso a gente vai levar em consideração também quando testar no modelo novamente então essas filhas estão aparecendo a gente está apropriando para o modelo e vamos testar novamente para ver no final o resultado que ele vai nos proporcionar bacana boa sorte obrigado senhor Robson Timóteo a gente viu um projeto muito complexo e uma coisa que eu fiquei na dúvida era o que era a definição de complexidade então você mostrou ali diversas variáveis mas o que foi considerado como complexo e mais importante do que isso como é que você sabia depois nas bases ali de validação e teste quais eram os projetos complexos essa parte ficou ou seja eu não sabia do começo o que você considerou como complexo e como você sabia se era complexo usando alguma base de teste então quem disse para você o que era e o que não era complexo está mutado opa ok não boa pergunta cara isso é uma pergunta que a gente vinha se fazendo o que é complexo ou não e o que a gente fez foi pegar a característica das fiscalizações porque que por exemplo que indicam que ela é complexa por exemplo a duração de tempo que o adutor vai ficar nela a quantidade de alta infrações e aí a gente vê pô tudo bem esses tipos de dados aqui eu não posso saber por exemplo antes do adutor ir quantas altas de infrações ele vai ter então a gente viu que isso é uma medida de complexidade mas a gente não conseguiu definir todas as medidas a gente pô a quantidade de alta de infração que o cara está lavrando na empresa quantidade de notificações quantidade de pedido de correções para a parte de SST então a gente viu isso aqui mas tudo bem a gente não pode saber antes do cara ir na empresa então a gente vai tentar usar modelos de machine learning para tentar prever como é que seria essa fiscalização e aí a gente completar com os dados que a gente já conhece que seria a distância que a pessoa vai percorrer coisas desse tipo a gente tentou misturar um modelo híbrido que tenta fazer as duas coisas mas aí a complexidade o que vai ser complexo ou não quem vai indicar um score e esse score também a gente vai trabalhar com os chefes para definição desse score porque vai ter um pouco de trabalho empírico dos nossos chefes para poder refinar o modelo mas essa pergunta do que é o complexidade é muito complexo a gente não tentou responder a pergunta porque o que é uma fiscalização complexa acho que a gente ia ficar há 10 anos tentando responder não consegui porque a gente procurou indícios do que é uma fiscalização complexa essa foi a perspectiva da gente a visão sabe beleza vou passar para o senhor didática senhor Jefferson bem no começo da apresentação você mostrou um extrator aí você mostrou uma figurinha lá como é que era feita a extração de dados tem nome ali o extrator deve ter um nome bonito para aquele ali tem Robson batizou como pool of features tipo piscina de features de característica foi batizado por Robson eu já queria dizer que era um data lake não era tão grande não foi repetido ser original né mas o Milde chamou de piscina é o Robson ele é também da Paraíba certo? eu sou de Pernambuco Pernambuco e o Magna é da Paraíba Magna é do Rio Grande do Norte e eu sou da Paraíba ok a dúvida é esse data lake que não é data lake é um POF ele é compartilhado entre vocês ou seja todos os auditores deve ter mais essa gangue deve ser maior então ele é compartilhado entre vocês como um laboratório que pode ser usado por todas as equipes é sim tanto o código que gera o pool of features ele é compartilhado por nós dentro de uma estrutura chamada GitLab que a gente compartilha então todos os auditores das nossas equipes podem olhar o código que a gente criou mas também as tabelas que são geradas pela pool of features elas estão sendo compartilhadas nos nossos bancos internos a gente roda e está gerando tabelas em bancos de dados que são utilizadas por todos nós Magna para construir os dashboards os nossos outros colegas para outras atividades fica disponível para todo o Brasil ok eu comentei isso porque o TCU tem o Lab Contas você já ouviu falar do Lab Contas? não não conheço é tipo um POF é tipo um POF só que pode ser usado por toda pode ser usado por um público muito maior então tem não sei agora eu vi esse dado recentemente mas é um um banco de dados SQL pode ser usado acho que hoje por mais de mil pessoas então ele faz ETL de um monte de informações é bem semelhante por isso que ele veio eu perguntei se vocês compartilhavam entre si tem mais perguntas aqui inclusive sobre a PNAD mas eu preciso passar pelas perguntas aqui da audiência então eu vou pegar a da galera agora e se tiver mais um tempo eu passo para outras perguntas ok vou começar com você mesmo Jefferson que já está por aí vou pegar uma pergunta só porque tem muita pergunta vamos lá Jefferson a Edna Rocha ela faz um comentário aqui e ela pede para você comentar também a Edna diz o seguinte olha trabalho informal ele existe e muita gente fala que é informalidade muitos falam de informalidade quando o trabalhador está sem carteira assinada quando deveria estar o que deveria estar com a carteira assinada o que entendo ser uma ilegalidade então ela pede só para você comentar sobre essa ilegalidade e sobre a questão do trabalho informal é veja só a CLT ela determina que todo trabalhador quando no início das suas atividades tenha seu registro efetuado hoje em dia esse registro é efetuado através desse sistema que a gente chama E-Social e a carteira de trabalho ela assinada não é mais aquela carteira em papel que era emitida pelo Ministério do Trabalho ela é uma carteira digital extraída de informações diretamente do E-Social então a obrigação de um trabalho realizado para um empregador ele ser formalizado por meio do registro do vínculo esse é o nosso escopo de trabalho não confundir com a informalidade tratada por outros órgãos dessa ocupação ou desocupação existem trabalhadores autônomos que trabalham por conta própria desempenhando suas próprias atividades e que não fornecem informações não pagam a previdência essa não é a informalidade de que a gente trabalhou a gente trabalhou de um ilícito trabalhista que é a não regularização do vínculo quando ele era devido é exatamente esse o nosso escopo de trabalho Beleza acho que respondeu a pergunta alinhado com a minha eu ia fazer uma pergunta só mas alinhado com a minha pergunta o Eric Musart ele perguntou o seguinte como é que vocês conseguiram priorizar institucionalmente a construção desse data lake que é o POF o POF essa foi muito boa o que vocês recomendariam para outros órgãos tem uma galera aqui de outro órgão público que são de outros órgãos públicos e que desejam fazer são outras gangues que querem se formar por aí e eles pedem aqui recomendações que vocês dariam para outros órgãos para ter um resultado semelhante então as gangues estão se formando e eles precisam de dicas não, eu gostei do nome POF vamos adotar aqui eu acho que a priorização ela foi uma priorização em parte que partiu da nossa equipe dessa gangue que está aqui a gente começou a construir os modelos e o pessoal solicitava cada vez mais modelos cada vez mais dashboards e a gente percebia que passava muito tempo para extrair os dados e tratar então lá foi o contrário eu acho que a necessidade surgiu da própria equipe e a gente mostrou para os chefes que havia necessidade de parar um pouco a construção do modelo para poder organizar a extração e concentrar nesse POF para concentrar no POF porque de fato a gente perdia tempo demais foi uma priorização ao inverso partiu de nós para cima como dica eu acho que o que facilitou a gente a construir foi a integração da equipe da nossa equipe aqui nossa gangue trabalha bem concentrada bem em equipe mesmo dividindo os trabalhos dividindo o código se não fosse isso eu acho que a gente até hoje não teria terminado porque é muito dado muita linha muita informação muita feature é um sistema gigantesco que a gente trabalhou de fato concentrado o Magno auxiliou o Robson botou a mão na massa para construir o sistema eu vou ter a mão na massa junto com o Robson código compartilhado a gente fazia reuniões e discussão semanais até conseguir entregar esse produto então partiu da equipe foi para cima mas partiu também dessa integração entre nós aqui da ponta para tentar construir algo bom bacana Jefferson obrigado Robson tem uma pergunta mais técnica aqui do senhor Luiz Dourado Luiz é o cara que apresenta que modera muito bom então ele pergunta sobre o target encoder você tinha falado que não tinha usado o one hot encoder e que tinha usado o target encoder para tratar a questão da dimensionalidade aí a pergunta é se você acha que o target encoder ele pode introduzir algum tipo de data leakage que pode introduzir e aumentar o overfitting cara excelente pergunta a gente inclusive sofreu disso porque é o seguinte vai depender muito de como você faz o turno do modelo porque como você está usando a otimização baseana você falou ontem e na otimização baseana tem interações então toda vez que você um pouco da desvantagem do target encoder é isso você não pode fazer o encoding e jogar ele para as interações baseanas você tem que cada interação baseana você tem que refazer o seu target encoder você não pode usar em hipótese nenhuma o seu dataset teste senão você vai ter problemas de overfitting por causa do datalink então a gente teve esse problema no início mas a gente tem a gente trata muito a gente separa o dataset de teste e não usa ele em hipótese nenhum então por exemplo mesmo que você precise de uma normalização no caso se a gente estiver usando por exemplo o TensorFlow como Deep Learning a gente nunca usa em hipótese alguma o dataset de teste nem para normalizar os dados nem para colocar o target encoder porque o target encoder ele é um encoder supervisionado então qualquer encoder supervisionado ele tem esse risco de você ter overfitting mas a gente tenta separar o teste ao máximo possível e aí os modelos eles têm sido construídos a gente tem conseguido bons resultados com o target encoder tendo esse cuidado a desvantagem toda vez que você vai passar por interação no baseana você tem que recalcular o encoder de novo tem essa pequena desvantagem os não supervisionados não você pode calcular no início do ETL um hot encoder e você pode usar ele sem problema mas a única desvantagem que eu vi num target encoder é isso é você fazer isso beleza obrigado Robson vou voltar agora para a parte dos acidentes Magno o Eduardo Bizarro ele diz aqui que tem observado a proporção de 20 para 1 entre feridos e mortos em diversos contextos dos acidentes de trabalho aí ele pergunta se a proporção 200 para 1 dos acidentes se ela é razoável e se ela foi examinada não entendi bem a proporção em que setor ele falando de geral ele só mencionou que era a proporção entre feridos e mortos ou seja 20 feridos 1 morto para cada 20 feridos tá não a gente trabalhou com os dados macros os dados o micro dado mesmo cada acidente especificamente modelou nossa base como um todo para ser feita os modelos de teste de treino e de validação tem um número alto realmente de acidentes de feridos de fatais inclusive mas assim essa proporção de cabeça eu não sei se bate com esse valor que ele está mencionando teria que ver exatamente qual foi o período de tempo também que ele conseguiu esse dado para poder checar com nossos uma pergunta mais técnica é sobre as métricas de qualidade vocês usaram F1 AUC vocês usaram outras métricas de qualidade para poder para selecionar os melhores modelos sim teve vários outros a gente só apresentou ali as que nós julgamos no final que seriam mais apropriadas para o nosso caso específico da predição por exemplo o recall mesmo a gente queria saber nos casos em que efetivamente houve um acidente qual foi o percentual que o nosso modelo indicou que realmente ia ter um acidente então ele bateu em 88% 87% então as outras mas também fizeram o AUC mesmo deu 0,94% alguma coisa o F1 agora não lembro de cabeça mas sim sim todas elas foram avaliadas mas da vez só foi destacado aqueles que nós julgamos no início que seriam mais aplicados ao nosso problema inicial do acidente beleza Guilherme você está aí? estou sim ok tem bastante pergunta aqui acho que o lance da simulação gerou muito interesse porque é algo bem novo a gente tem pouca apresentação sobre simulação e aí tem muita pergunta eu escolhi aqui uma que eu fiquei curioso que é o seguinte essa modelagem que você fez Maragogi e fez Curitiba essa modelagem para Curitiba foi aquela apresentada pelo Lucas Ferranti é que eu não sei quem é Lucas Ferranti nem o que ele apresentou então eu fiquei é uma outra apresentação que foi feita você sabe do que se trata? eu também não conheço o Lucas então acho que é seguro falar que não tem relação ok beleza eu também fiquei curioso pela pergunta eu achei que era algo que estava bem claro para você não, não conheço vou escolher uma aleatória eu agradeço a Priscila Costa pergunta qual o motivo da escolha de Maragogi porque a impressão que ela teve previamente é que o potencial comparativo considerando a dinâmica espaço-tempo não seria possível de ser mensurado bom se você pega uma cidade que tem uma densidade populacional muito pequena de fato o digamos o ruído o comportamento estocástico do sistema é mais pronunciado e você não tem um padrão emergente mas para as cidades do padrão de Maragogi você já tem um padrão bem claro emergindo o ruído não é parte dominante de nenhuma forma a gente primeiro escolheu Maragogi por motivos bem práticos era a prefeitura que o pessoal de Alagoas que trabalha com a gente tinha convênio então a gente conseguiu todos os dados eles tinham uma equipe de monitoramento da prefeitura que ajudou na coleta e entrevista de vários serviços então basicamente a gente precisava de muitos detalhes para colocar no modelo a primeira vez e saber se o modelo funcionava bem quais eram os limites dele e Maragogi estava disposta a correr atrás de qualquer informação que a gente precisasse e o segundo ponto é como eu falei Maragogi é uma cidade bem representativa da média brasileira então a gente decidiu continuar focando em Maragogi porque as conclusões que a gente tirava de Maragogi seriam estendíveis a boa parte dos municípios do Brasil a gente achou que isso seria mais importante para a sociedade que simplesmente pegar alguma capital bacana teve muita questão querendo saber do que acontece a posterior foi o que eu perguntei da validação do modelo eu falei gente cadê o modelo de teste como é que você sabe ou não então vou refazer a pergunta até para você ter uma oportunidade de melhorar de aumentar aqui o escopo da resposta você confirmou por exemplo se o uso de máscara de um determinado tipo teve de fato uma eficiência quando foi simulada após a reabertura das escolas foi uma pergunta que o Aloysio fez e que é parecida com o outro do Eric também então o grande problema é que as simulações dependem do momento epidemiológico da cidade a gente escolheu entender o que aconteceria com uma reabertura no pior caso que seria na emergência de uma nova onda de infecção ok os dados reais que a gente tem quando aconteceu a reabertura são para um período entre ondas você tinha poucos pouquíssimos casos na cidade já então são momentos epidemiológicos diferentes você não consegue comparar maçã com laranja por assim dizer o nosso estudo ele tentou pegar o pior caso possível como eu falei que é o limitante de o que aconteceria se uma onda surgisse enquanto a gente reabrisse a escola ok beleza obrigado Guilherme Letícia o colega Rogério Boaventura pergunta se houve um fine turning no momento que vocês aplicaram transfered learning opa sim a gente desenvolveu um fine turning e aí a gente pode depois conversar um pouco mais de como foi feito ele tem que olhar um pouquinho mais no código para entender como que a gente foi desenvolvendo e poder falar um pouquinho mais dele mas sim foi feito um fine turning no final o Aloysio também sugere aqui uma cariação quer dizer uma conversa entre você e o Magno por conta do tratamento da parte do desbalanceamento eu acho que o Aloysio também comentou isso na apresentação dele ele falou olha eu usei o XGBoost também porque os dados estavam desbalanceados acho que é um problema muito recorrente então tem um painel imagina ter um painel somente com pessoas que passaram por problemas de desbalanceamento pudessem comentar acho que seria bem interessante até uma ideia para fazer ano que vem tipo painel específico para pessoas que trabalharam com assuntos como esse mas foi só uma sugestão deles Marcelo rapidinho eu só queria aquela pergunta do Aloysio que ele fez do overfitting só queria dar um complemento porque eu falei que a gente não usava o teste mas em ter esse teste e validação ou seja a gente só usa o treino o dado de treino para fazer o encode para evitar o overfitting inclusive o da validação a gente também não usa para tanto fazer a normalização dos dados e a gente só usa o treino por exemplo na árvore eu tenho que treinar e validar para ter o early stopping da árvore e aí também na validação e no teste o meu encode ele é só feito baseado no treino para evitar isso que o Aloysio falou se não dá tudo errado se não dá muito errado só para ficar mais claro obrigado Letícia você que tem habilidade de se expressar bem rápido eu vou fazer uma pergunta para você e depois a gente vai ao contrário a pergunta vale para todos eles começou com a pergunta do Eric que disse que acessou o Infogolf mas que não conseguiu baixar lá os conjuntos de dados do Reg.br aí a pergunta do Eric era se tinha como acessar essa base e os 44 mil anotações foram feitas pelos especialistas mas não responde ainda como a gente vai passando aqui e vai retornando então vou estender a pergunta para todo mundo eu sei que cada projeto é muito particular é muito específico então não dá para ninguém instanciar um projeto eu não vou pegar o projeto lá do Jefferson botar aqui não faz sentido são projetos muito particulares dos órgãos de vocês das organizações de vocês então eu sei que não é possível fazer isso mas tem muita gente curiosa aqui às vezes para ver código para ver aplicação de parte de desbalanceamento eu quero ver xgboot em ação ou quero ver transfer learning você às vezes quer ver código a dúvida é se o código se os dados se o código de vocês hoje está no GitHub da vida no GitLab alguém até comentou se está público e se os data sets estão públicos quando eles podem ser em cada um dos casos então é só para aqueles que tem interesse se isso está ou não está disponível começando por você Letícia que tem uma pergunta mais específica ainda que pergunta inclusive sobre os 44 mil anotações lá que foram feitas pelos superespecialistas beleza então respondendo aqui inicialmente a questão do InfoGov o que está hoje disponível no InfoGov são os quantitativos das análises então os dados os textos não estão lá todo o nosso banco de dados ainda não está disponível publicamente a gente tem o interesse de deixar disponível depois mas nesse momento você consegue baixar a partir dos gráficos você tem um botãozinho de download você consegue baixar os quantitativos um material específico com os textos e os metadados ainda não mas é um objetivo da coordenação de referência disponível depois beleza então dos 112 mil atos normativos 44 dizem respeito aos 6 primeiros tipos de atos normativos que a gente que não são relacionados a agentes reguladoras então a gente precisa fazer a classificação desses 44 mil uma porcentagem foi anotada pelo nosso especialista porque se ele fizesse a anotação dos 44 mil ele ia passar 5 anos fazendo a anotação de lei então a gente fez uma porcentagem específica desses 44 mil não foram todos os 44 mil se não me engano foram 20% do material que foi anotado normalmente para a gente fazer o treinamento Guilherme? Bom, os nossos dados para a modelagem social e o código fonte em si eles estão no GitLab mas ainda não foram disponibilizados de forma pública que a gente está esperando a gente está encerrando a publicação do artigo sobre reabertura escolar e assim que esse artigo sair tudo vai ser público e os links para acesso do GitLab se encontram na página do projeto que eu mostrei o link com a Morbos.org Beleza Magno? Bom, os nossos dados eles estão ainda em bancos internos nossos da inspeção até porque tratam de dados digamos sensíveis de empresas e trabalhadores então não há nada assim ainda disponibilizado a princípio a gente tem uma página na internet o Radar City que tem algumas informações totalizadas de alguns eventos em três acidentes também mas no futuro a gente pensa em disponibilizar alguma coisa de forma que não digamos seja identificável por exemplo o trabalhador ou a empresa até pela questão da LGPD que não permite mas isso ainda vai ser discutido com as chefias e para derivar e criar como seria feito isso é bem difícil é bem difícil exato acho que o seu caso do Robson e do Jefferson deve ser semelhante mas siga aí Robson não eu acho que é semelhante mesmo Marcelo é isso que o Magno falou o dado não tem como compartilhar só se mascarar o dado e as totalizações podem ser acompanhadas no radar mas uma coisa interessante é que por exemplo o código o código o que a gente tem no código por exemplo teoricamente poderia ser público porque não tem nenhum dado agora a gente não tem autorização para compartilhar então fica a sugestão que seria muito legal a gente queria fazer times de colaboração por exemplo fazer um framework da administração pública por exemplo para machine learning seria fantástico isso uma coisa que pudesse pegar já dados de várias fontes a gente poderia ajudar o Jefferson e o Magno a gente falou muito dessa colaboração porque a gente sente em uma ilha meio sozinha e com a equipe interna claro que o que a gente apresentou aqui não depende de várias pessoas mas a gente para compartilhar código eu não vejo problema mas a gente não tem autorização está no GitLab ainda código pelo menos a gente não vê né Jefferson e Magno só que por política interna a gente os códigos são internos beleza acho que o Jefferson vai dizer a mesma coisa não é isso mesmo que a gente falava por exemplo esses dados que a gente apresentou que o Magno apresentou que eu apresentei de formalidade a gente até pensou em fazer alguns dashboards públicos com as informações públicas por exemplo informações de formalidade por município e atividade econômica ela não identifica ninguém ela é uma atividade bem geral bem genérica mas mesmo assim é um pouco complexo de liberar a gente precisa de autorização dos chefes e tudo isso demora um pouco compreendo bom galera o iFood de os 232 participantes que permaneceram ainda até esse momento já chegou o pessoal já deve estar zangado com o extrapolado do tempo aí de qualquer forma eu comunico para vocês eu tive a primeira versão do evento participei na verdade de todas as sete edições e eu fico aqui muito feliz por ver a qualidade do evento é a primeira vez que eu sou moderador ano passado eu apresentei inclusive então é muito bacana participar e ver a qualidade dos trabalhos que vocês estão apresentando ver o engajamento dos colegas com análise de dados então é muito feliz ver a comunidade crescendo ver todo o ambiente como vocês estão fazendo um ambiente colaborativo então acho tudo muito bacana fico muito feliz de participar aqui e agradeço vocês e toda a plateia pela manhã de hoje a gente vai retomar às 14 horas com novas apresentações então a gente se vê às 14 horas novamente muito obrigado aí para todos vocês obrigado também Massa obrigado pessoal obrigado passap tchau 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 tchau